Idade de sofá, cama boxe e poltrona. Temos sofá a partir de quinhentos e quarenta reais. Cochonete solteiro D-20, dez de dezenove, noventa. Cochonete casal D-20, dez de vinte e nove, noventa e nove. Cama boxe casal, lá no mundo estofado, dez de vinte e nove, noventa. Cochil da topé de colchão mais base, doze de oitenta e três, vinte e cinco. Cama boxe baú com auxiliar. Poltrona do papai com massagem relaxante, aquele dia. Sofá de canto é até doze e veinte e setenta e quatro, noventa e um. Sofá dois de três lugar, é até doze e veinte e setenta e quatro, noventa. Seu sofá? Vem, pra você com sua família assistir o jogo da Copa do Mundo, do conforto do celular. Isso. E o sofá? Isso. Isso tá no mundo estofado. Lembrando que eles são lojas da fábrica, rua Péli Gaspar, cinco cento. Chama no zapo. Chama no zapo. Três, cinco. Dois, cinco. Dois, cinco. Dois, cinco. Nove, cinco. Nove, cinco. Meia, oito. Quer adquirir essa poltrona relaxante pra papai? Como é que eu faço? É no mundo estofado. Que isso? Chama no zapo. Três, cinco. Dois, cinco. Dois, cinco. Nove, cinco. Nove, cinco. Meia, oito. Tu pode chamar? Deixa eu dizer que foi o Jardim Manu. Muito bem. Isso. Oito horas e sete minutos. Mial de Calanga é seguro pelo povo e entregue à polícia. Que é isso, criatura? Jequié. Meu Deus. Jequié. Uma guarnição da polícia militar foi até as imediações do aeroporto. Lá, Vicente Grilo. E foi? Lá, segundo a polícia, o Mial passou a mão em uma calanga. E o povo viu. O povo viu e deu sinal de alerta pros outro povo. E aí foi só perna correndo atrás do gato. Era a perna pra todo lado e o gato corre daqui, pula dali, pula com lá, pula do lado de cá. E o povo atrás pega, não pega, pega, não pega. Até o gato cansou e o povo pegou ele pelo colarinho da caixão. Pegaram o pichane. É. Detiveram o homem por prática de furto de uma bicicleta. Quarenta e oito anos tem ele. Meu Deus. Aí chamaram a polícia e chamaram a Popó. A Popó. Após o levantamento descobriu que ele tava com a prisão, o mandado de prisão é aberto. Filho de uma erva. Pelo mesmo furto de bicicleta. Ladão de bicicleta. Gato de bicicleta. Desgraçado. E ele deu sorte. De quê? Porque o povo pegou ele, foi o povo de Jequié. O povo de Jequié é um povo hordeiro. Dá abraço, Grilo. É, dá abraço, chama pra casa, dá papoquinha, dá papoca pra casóia a ele. Chama pra ler o livro. Dá um cafezinho, chama pra ler a história do Brasil. E crê um livro. Se ele é pego lá em Poções, Itabuna, Teixeira de Freitas, era tanto cascudo que a mulherinha dele ia descer. É mesmo. Ele deu sorte, viu? Graças a Deus que o povo de Jequié é um povo do bem, um povo hordeiro, não gosta de nada, né? É verdade. Graças a Deus. Porque, meu filho, tu agradece a Deus. Porque foi aqui, Jequié, que tu foi seguro. Quero ver só a bagaceira, meu irmão. Tu é seguro. Basta ter seguro a linha em Poções pra tu ver o que é que o povo fazia contigo. Ia fazer o quê? Tanto cacete na mulherinha. Oh, Jesus. Era, olha, cascudo pra cem. Ele ia receber sozinho. Meu Deus do céu. O cara tava errado. Tá errado. Eu ia fazer o quê? Tá preso, tá lá. Com o brilho, vem. Tá lá. Por que não fala o nome dele? Vai lá na delegacia, pergunta pro delegado. Por que não fala o nome dele? Beleza. Depois do delegado, deixa ele lá. O advogado dele pra ele, o advogado, o advogado. Mamãe, tá vindo agora aí com o advogado. Meu pai também, com o advogado. Se é que não tem muito não, porque tá comandado de prisão, né? É. Ei. Atenção, ouvintes. Chegamos no momento mais aguardado pelo povo brasileiro. Vem aí a Copa do Mundo. E a Show Live preparou uma goleada de ofertas especialmente pra você. Caixa de som Bluetooth de 50 baixou. Dezenove e noventa. Headphone Bluetooth pra você praticar seu exercício físico, ouvindo suas músicas favoritas. De oitenta baixou. É trinta e nove noventa. E a Show Live ainda lhe presenteia com a linda camisa do Brasil. Nas compras acima de duzentos reais, você leva a camisa do Brasil na Show Live. É, Alves Pereira e Praça Rui Barbosa. E o delivery é inteiramente grátis pra toda a cidade de Gué. Nas compras a partir de cem conto, nós vamos levar na sua casa. Viu, Dom Ratão? Viu. Show Live. Show Live. Qualquer dúvida, dá no telefone. Eu vou. Nove, oito, oito, trinta, dezessete, vinte e nove. Show. Show Live. Livre. Quando chega lá? Deixa eu dizer que foi a Jardim Manil. Muito bem. Oito horas e onze minutos. Tá procurando peças automotivas pra seu carro? Eu já. Então tá no lugar certinho. Onde? Jota Jota Autopeças, você encontrará suspensão, amortecedor, freio, transmissão, motor, embreagem, arrefecimento, muitos outros itens, grande variedade, marca com qualidade garantia que você merece. Me merece. Eu disse Jota Jota Autopeças, aqui na Praça Francisco Cosmeiro, 23B, na Praça do Caçambeiro. Chega lá pra procurar Oliveira ou Jean, anota o telefone da Jota Jota Autopeças. Três, cinco. Três, cinco. Dois, cinco. Dois, cinco. Zero, um. Zero, um. Cinco, quatro. Quatro, quatro. Chama no zap. Deveio. Nove. Nove. Oito, oito. Oito, oito. Nove, quatro. Nove, quatro. Trinta e seis. Dez. 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 Qual é a peça que ele tá prezando pra seu carro aí? O bico do redentor. Na Jota Jota Autopeças, na Praça da Bandeira tem, ainda tem amortecedor, tem freio. Chama no zap. Jota Jota Autopeças. O bico do redentor tem lá? Nove, oito, oito, nove, quatro, trinta e seis, dez. Quando chamar no zap, você vai falar, Oliveira, Jean Anderson. Ah, mandou buscar o bico do redentor. O senhor Eduardo mandou buscar o redentor, o bico, o bico tá aqui mesmo, pode vir buscar. Oito horas e doze minutos. Ei. É o que, rapaz? Os sistemas SGA são completos, atendidos, atacados e varejos, você que é dono de supermercado, mercearia, mercadinho, padaria, açouga ou de qualquer outro negócio. As soluções do SGA Sistema são ideias pra toda empresa de qualquer pote, pequeno, médio ou grande. Isso. Solicite uma demonstração, chama no zap. Chama logo. Três, cinco, dois, oito, trinta e três, zero, zero. SGA Sistema Automação e Gestão Integrada. Acesse aí. www.sistemas.sga.com.br. Ei, galera. Oi. Quer uma demonstração do que é o SGA Sistema? Eu quero. Chama no zap. Eu faço como? Três, cinco, dois, oito, trinta e três, zero, zero. Quando chama no zap? É, só dizer que o professor aqui mandou. Se eu mandei. Está bem mandado. Oito horas e doze minutos. Glamour moda íntima. Completou vinte anos, gente. Quem foi que ganhou o presente? Quem foi? Fui eu, fui eu. É? É você. Sua promoção, ó, é super promoção de sutiã reforçada, tamanhos especiais, promoção de moderador. Estou na linha praia. Vocês que vão pra praia agora no feriado. E moda fitness, pra vocês que vão pra academia. São novos modelos. Tem produto de até setenta por cento de desconto. Na Glamour moda íntima. Quem é que vai pra praia, ei? Errou, errou, errou. Toda linha moda praia na Glamour moda íntima. Na Praça da Bandeira, setenta cento, prédio da maçonaria. Quando chega lá. É só dizer que foi bom que mandou. Muito bem. Isso. Oito e treze. Homem é detido com moto roubada. Vinge. Vem de lá da terra dele. Ai, não acredito. Mas é outro ele. Ô, gente, não é beijamim, né? É o major Alessio. Ai, teu beijão, eu que briga disso. Vem de Maracais. Terra do comandante major Alessio. É bonito ele, viu? Quatro. O que, rapaz? É grandão assim. Ele voa, me abri. Vai procurar o que fazia, rapaz? Lá em Maracais, por volta das quatro horas, a polícia militar percebeu uma moto. Meu Deus. Uma moto. E aí, aquele piloto. Os policiais da guarnição lá de Maracais. Resolveu, porém, mandar ele parar. Fez uma abordagem. Pediu os documentos da moto. Ah. Ao consultar a placa. Adivinha o que foi que deu? Gente, deu no bicho. Roubo. Ô, meu Deus. Deu no bicho, roubo. Eu pensei que deu no bicho. Ele disse que comprou a moto, de boa fé. De um terceiro cidadão de sua confiança. Que conhece a idoneidade do homem. Né? E ao saber que a moto tinha restrição de roubo, ele, claro, se prontificou a ir até a delegacia. Né? Se apresentar lá, doutor Moab, que é o delegado lá de Maracais. Ele vai ter que explicar, porque se ele comprou, mesmo santo de boa fé, ele vai responder por receptação. Crime de receptação. Né? Mas eles tá lá, tá lá pra responder lá pra doutor Moab, tá lá, delegacia. Por que não fala o nome dele? Vai lá em Maracais, pergunta o Majo Alesso, então o delegado doutor Moab, nome dele, vai lá. Por que não fala o nome dele? O xia tá pipinado, vai resolver o problema dele, que ele vai ter que levar a polícia na casa de quem ele comprou a moto. E eu ia fazer o quê? Ele vai ter que falar com o pé na mão de fulano de Itália ali, embora na casa dele, pra explicar tudo. É o trabalho da polícia. E ele tá lá pra responder. Por que não fala o nome dele? Deixa o rapaz quieto, tá lá em Maracais. É verdade? É verdade. Oito horas e quinze minutos. Olha o rei da ração, Dom Ratão. Aonde? É o pioneiro na cidade, empreende rações de qualidade, vale a pena conferir, fazendeiro, criador, supermercado, logístico, atacadite, rica e região, como é nossa tradição, meio de aniversário de cinquenta anos da marca Dona Ida, vem com os seguintes promoções. Milimigrão de sessenta quilos, cem reais. Farando de milho de cinquenta quilos, noventa reais. Tota de algodão, cento e vinte reais. Farando de trigo, cinquenta reais. Farando de soja, cento e sessenta e cinco reais. Temos também todas as marcas de rações para gatos, cães e pássaros. Além de tudo, contamos com um bom atendimento, estacionamento, mais conforto dos clientes. Na área de alimento, temos a campeã de venda na cidade, a farinha Dona Ida, com cinquenta anos no mercado, também a queridinha da cidade, a farinha Jequié. E a caçura dos alimentos, açúcar Jequié. Vem a conferir no aniversário de cinquenta anos dos produtos Dona Ida, no mês de novembro. Você, cliente, é quem ganha o presente. Sessenta dinheiro e promoções. Só quem tem cinquenta anos no mercado pode oferecer um bom preço, atendimento com excelência, com a qualidade dos produtos e a confiança de quem tem meio seco no mercado. Parabéns pra você, cliente. Cinquenta anos da farinha Dona Ida. É do rei da ração. Chega lá e fala, Luzinho. Vá, mandamos com a torta de algodão. Se o Eduardo mandou, pode sair com a torta. Adoro. Oito e dezesseis. Chegou. Chegou. Mande Draco e fui. É vocês que vão pra São Paulo, vocês que vêm de São Paulo pra Jequié. Quer viajar aqui em um ônibus confortável? Meu Deus. Chegou a hora de viajar com a GT Viagem. Nova empresa viajando pra São Paulo e de São Paulo pra Jequié. Viu? Agilidade e segurança garantida. Trazemos encomendas também. Mudanças. Toda semana. Logista e sacoleiro garanta a chegada com rapidez vêm pra GT Viagem. Anota o telefone de Júnior. Anota. Nove, nove, um, nove, um, quatro, oito, meia, oito. Ei. Mãe. Quer vir de São Paulo pra Jequié passar o Natal com a família? Eu faço como? Quer ir passar as férias em São Paulo? Eu faço como? É com a empresa de ônibus, GT Viagens, agora em Jequié. Bora repetir o telefone. Repete. Nove. Repita. Nove, um, nove, um, quatro, oito, meia, oito. Quando ligar, sai pra lá. Ô, Júnior. Ô, Jorge, eu mandei eu vir aqui. Vou ligar pra eu levar a sua passagem. A ônibus de fora é barato. Chegou. Oito e dezessete. Ei. Em novembro. E o que em novembro? É aniversário da Flor de Lise. Você não pode ficar de fora dessa goleada de preço baixo. Toda loja com promoção e de arrasar qualquer seleção. Crem, pautão, escala ou quilo? Sete e cinquenta. Shampoo, frisão, dois litros, apenas dezessete e noventa. Colônia Avon, três anos e meio. Baixou. De vinte e nove e noventa. O hidratante Natura, quatrocentos ml e acerola. Sessenta e cinco. Baixou. Baixou. Vinte e quatro e noventa. Só isso. Esmalte Impala, Pétil Prey, só dois e noventa e nove. Botox, Floreb, Lise, cinquenta. Baixou pra vinte e nove e noventa. Havaiana Brasil de quarenta e cinco. Baixou. Vinte e nove e noventa na Flor de Lise. Cauterização Floreb, Lise. Trinta e dois e noventa. Cauterização Floreb, Lise. Vinte e quatro e noventa. Salicato Mundial, dezesseis e noventa e nove. Na Flor de Lise. Loja Oficial Natura, rumo ao Hexa. Com toda a linha de perfumaria na promoção. Viu, Dout Ratão? Viu. Flor de Lise e Natura, trinta e um anos. Fica aqui na Avenida Frongedeon Centro. Cento e oito, viu? Anota o telefone da Flor de Lise. Três, cinco, dois, cinco, sete, sete, noventa. Olha o telefone celular da Flor de Lise. Nove, 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 sete, um, oito, dois, vinte e dois. Quando ligar na Flor de Lise, você vai falar, ô, Dany! Vá, manda buscar um perfume. Viu, Eduardo, mandou, pode vir. Eu tô precisando de livro, viu? Oito horas e dezenove minutos. Na hora de abastecer, você vai ir procurar quem tem qualidade, melhor preço, melhor atendimento, excelente, pra tudo que eu lhe oferecer. Estou falando do Poço Barragem da Pela. Você conta tudo isso em seu lugar, lente, cerveja, gelada, cabão, somente, água, lubrificante. Isso. E agora com mais um polio, eu ofereci que eu arro lá, 32, pra caminhões S10. Não perca tempo, não, para o Poço Barragem da Pedra. Um Poço completo. Funcionamos vinte e quatro horas na rodovia, Barragem da Pedra, Cidade Nova, Sentido, Curral Novo. Não. Poço Barragem da Pedra, compromisso com o que tem mais valioso. Quem é? É você. Além de termos uma ação social e ajuda os pacientes com câncer, Poço Barragem da Pedra. Chega lá para Ramon, Julival, Léo, a menina. As rodo, manda botar a mangueira. Posto Barragem da Pedra, Cidade Nova, Sentido, Curral Novo. Quando chega lá? Não, vamos botar a mangueira. Muito bem. Oito horas e dezenove minutos. Olha o roteiro de lazer, peço final de semana, que hoje é sexta-feira do Ratão. Restaurante do Bigode, na Avenida dos Operados de Quezinho. Alô, Bigode. Alô, Bigoda. Alô, Espartinha. Era Grauzinha, agora Espartinha. É no restaurante do Bigode, é nos Operados. Leve sua família lá, o Rangulé é uma maravilha. O restaurante da Ivete, Cidade Nova. Alô, Ivete. Alô, Rick Diesel. Restaurante da Ivete, Cidade Nova. O Rangulé é uma maravilha. Né, Ivete? É meu. Sabatião tá lá. É verdade. Restaurante do Edgar no lado da Correia. Ô, maravilha. Almeia que ele tá lá com o pé na parede. Muliro. Muliro da oficina Novo Mundo. É, tu Tenente Jário já tá lá, fundando a rabada do Edgar. É, tem rabada, tem filha da cebolada, tem pirão de galinha caipira. É no restaurante do Edgar no alto da Correia, minha gente. Cara de Cobra tá lá também. Cristóvão tá lá também. Ô, quarteto. Restaurante do Joaquim Anjo, na Rombé de Campo, Joaquim Romão. Lá tem de tudo. Pirão de galinha caipira. É peixe. É o que você quiser degustar. E tem no restaurante do Joaquim Anjo. Na Rombé de Campo, Joaquim Romão. Pode chegar lá e falar que eu comandei. Restaurante do Sertaneu de Sol, Rodovia Barra de Pedra, sentido Fazenda Velha. Logo após o pulsar, 500 metros, fica o restaurante do Sertaneu de Sol. Elenito Júnior. Elenito Júnior. Tá lá. Ele e a Adriana. É. Maria, 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 Maria Crara e, e Maria Liz. Tá tudo lá também. A comida lá é boa, né? Restaurante do Sertaneu de Sol. Tu já foi lá, né? Já fui lá, Liz. Lá, minha daí, rapaz. Lá tem uma, olha, uma parmegiana. Que é, é de dar água na boca. Quando eu lembro de você. É lá. Restaurante da Véia, Cidade Nova, próxima ao IF. Balô, Débora. Alô, Jânia, alô, Eri. É, restaurante da Véia também. O Rango é uma maravilha, viu? É isso, né? É, lá você come, come, come o preço, ó. Lá embaixo. É gostosa. Restaurante da Véia. Hein? É gostosa. Quem, rapaz? A comida, Ramiro. Ô, a comida. É, eu achei que eu queria vir. Não, eu pensei que eu ia falar outra coisa. É, uma comida lá é gostosa. Respeito com a Véia. É isso. Apesar de tá Véia, mas tá Véia mesmo. É isso. Restaurante da Dayana na Cidade Nova, ali pegadinho em Jota Costa. O Rango é uma maravilha, o restaurante da Dayana, viu? É outra gostosa, viu? O quê, rapaz? A comida. A comida do restaurante da Dayana, é, ali pegadinho em Jota Costa. Quando chega lá... Fala que eu fui o Val que mandou. Se eu mandei... Dá, bem mandado. Come a vontade e paga pouco. É mesmo. Isso. Tem muita gente na TV... Na TV noventa e cinco. Fazendo o quê? É vendo nós. Meu Deus, que desculpa. Fran, bom dia Oswaldo, manda botar luz na quarta travessa do que de Caxano, Joaquim Romão. Ô Fran, tem que ter o... O QR Code. Manda pra mim que eu mando, viu? Tá bom? Vera, bom dia Oswaldo. Manda alô pro povo do Baixão. Oswaldo, gostaria de saber o que tá acontecendo com a Secretaria de Saúde, porque alguns exames não estão sendo marcados. Tô precisando do retorno para o quê? Para médico mudar os remédios de diabetes. Tem quatro meses que não marcou ainda. O Marlon teve ontem aqui no programa. Ele explicou tudo isso, viu? Tudo isso aí. Tá bom? Olha a nossa enquete de hoje que eu falei ontem no Ratão, tu lembra? Que enquete de hoje tem, né? Pra você aí, manda um áudiozinho pra gente. Um áudiozinho pequenininho. Um áudiozinho, um áudiozinho. As escolas de hoje ensinam ainda a história do Brasil? Você sabe quem foi o primeiro presidente do Brasil? Aí o povo lá no Grugri. Sim. Mas estudou isso antes? Ah, hoje tem o Grugri. É. O Grugri. Quero saber se estudou. Quero saber se vocês aí... Tem algum professor aí? Tem? Tem vários professores nos ouvindo aí. Ô, professor. Não é pra olhar no Grugri, não. Vocês... Não é pra olhar no Grugri. Vocês ensinam ainda a história do Brasil nas escolas de hoje? Manda um áudiozinho pequenininho de 20 segundos, 25 segundos, 30, viu? 999-05-9490. Manda o áudio aí e me diga se as escolas hoje ainda ensinam a história do Brasil. Viu? Pode mandar o áudiozinho aí. Professores, alunos, até os alunos. Não, aqui a gente não sabe disso não. Viu? Quem foi os primeiros habitantes. Eu quero que você me fale sobre isso aí. Tá bom? Tá bom. Acessante. Acessante. Oito horas e vinte e quatro minutos. Eu vou tomar o Café Bahia. E quando eu voltar, polícia militar, deteve homem com fumo. E mais, hein? Casal rodou com fumo, pó e pedra. Vixe. Daqui a pouquinho. Vem pra sua loja JJ Autopeças. JJ Autopeças. Amortecedores, baterias, suspensões, freios, embreagens, correias e polias. Lubrificantes, motores, radiadores. Telefone sete três três cinco vinte e cinco zero um cinco quatro. Ou WhatsApp nove oito oito nove quatro trinta e seis dez. Na rua Francisco Alves Meira vinte e três B. No centro de GQE. Aqui você encontra tudo o que precisa para o seu carro. Copa do Mundo FFJ. Materiais de construção. A Copa de Grandes Ofertas. Confira agora. A maior Copa de Preços Baixos do Brasil. Brasil. Ferro três oitavos, cinquenta e nove e noventa. Ferro cinco por dezesseis, trinta e nove e noventa. Forro PVC, vinte e seis e noventa e nove. Pisos de vinte e quatro e noventa e nove. Porcelanato classe A polido, quarenta e nove e noventa. Portas, cento e vinte e nove e noventa. E muito mais na Copa de Promoções da FFJ Materiais de Construção. No Clonto 3, Amaralina e na Feirinha do Jequezinho. Ah, Flor de Lis é o lugar. Tudo em papelaria vou encontrar. Se quer presentes, vem pra cá. Aqui é bem melhor, pode chegar. Avenida Franz Gedeon, cento e oito centro, Jequié, Bahia. Siga nosso Instagram, arroba flor de lis ponto Jequié. Telefone sete três três cinco dois cinco sete sete noventa. Ou WhatsApp sete três nove oito oito três cinco três dois três um. O Rei da Ração é o primeiro na cidade em preço de rações e qualidade. Vale a pena conferir. Fazendeiros, criadores, supermercados, lojistas e atacadistas de Jequié e região. Temos milho em grão de sessenta quilos, farelo de milho de cinquenta quilos, torta de algodão, farelo de trigo, farelo de soja. Temos também todas as marcas de rações para gatos, cães e pássaros. Também farinha dona Aida. Com cinquenta anos no mercado e também a queridinha da cidade. Bom preço, atendimento com excelência, qualidade dos produtos e a confiança de quem tem meio século no mercado. O parabéns é pra vocês, clientes. Na hora de abastecer seu veículo, procure quem tem qualidade, o melhor preço, o melhor atendimento e excelentes produtos a lhe oferecer. Estou falando do posto Barragem da Pedra. Lá você encontra tudo isso em um só lugar. Além de cerveja gelada, carvão, sorvetes, água e lubrificantes. E agora com mais um produto para lhe oferecer, o Arla trinta e dois para caminhões S dez. Não perca tempo, venha para o posto Barragem da Pedra, um posto completo. Funcionamos vinte e quatro horas na rodovia Barragem da Pedra, Cidade Nova, sentido Alcurral Novo. Posto Barragem da Pedra, compromisso com o que temos de mais valioso, você. Além de termos uma ação social em ajuda aos pacientes com câncer. Posto Barragem da Pedra. Eu sigo no Insta. Está no ar mais um Minuto GQE. Vamos conferir o que foi destaque durante a semana entre obras e serviços da Prefeitura? Para ampliar o número de vagas nas creches municipais, teve início a construção do primeiro centro de educação infantil no Mandacaru, com investimentos de mais de dois milhões de reais. O programa Asfalto Novo por Toda a Cidade chegou até o Alto da Bela Vista, no Joaquim Romão, melhorando a vida dos moradores. E o serviço de pavimentação e concreto usinado contemplaram diversas ruas do quilômetro 4. Estamos muito felizes. A Prefeitura deu início às obras de requalificação da Praça da Bíblia. Em breve, será entregue à população totalmente reformada. E o prefeito Zé Cocá entregou as obras de revitalização do Museu Histórico de GQE. O evento contou com a apresentação musical e ainda uma novidade, a projeção mapeada da história da cidade. Foi lindo! Finalizamos por aqui, mas semana que vem tem mais Minutos GQE pra vocês. Até lá! Prefeitura de GQE. Prefeitura de GQE. É trabalho, é vida melhor. Pai, por favor, compra um álbum da Copa pra mim. Meus amiguinhos todos já tem, menos eu. Compra sim, filhão. Mas onde vende? Na Show Livre tem! E na compra do álbum? Ainda ganha 25 figurinhas pra colecionar. Sério, filhão? A Show Livre tem tudo que a gente precisa, né? Tem até figurinhas da Copa. Essa Show Livre é demais! É a Show Livre, torcendo junto com você, rumo ao Hexa! E ainda, me presenteia com uma linda camisa do Brasil! Prazer em vender barato é na Elétrica Brasil. Preço baixo atendimento como você nunca viu. Grandes marcas e qualidade pra você. A maior variedade, compromisso e tradição. Vem pra Elétrica Brasil, tem tudo de montão. Prazer em vender barato é na Elétrica Brasil. Elétrica Brasil, prazer em vender barato. Vitória da Conquista e Jequié. Prazer em vender barato é na Elétrica Brasil. Na hora de fazer aquele churrasco ou comprar a carne do dia a dia, conte com quem tem experiência e entende do assunto. Estou falando da Casa das Carnes Barreto. Quer fazer aquele ensopado? Então o lugar certo é aqui! Temos a sem fresca e peito bovino. Temos também frango abatido na hora, além de frango congelado, coxa e sobrecoxa, calabresa, carne suína de primeira e fato bovino. Casa das Carnes Barreto. Largo da Feirinha do Joaquim Romão. 3527-5056. A sua empréstimo avisa a todos os aposentados, servidores públicos estaduais, federais e prefeitura de Jequié que estamos com uma nova linha de crédito. E agora com empréstimos de até 17 mil reais para os aposentados que não recebem o décimo terceiro. Fazemos empréstimo para quem recebe Auxílio Brasil e através do cartão de crédito. Fazemos também antecipação do seu FGTS. Só empréstimo em Jequié, na Avenida Fran Gedeon, Centro, próximo ao posto Cidade Sol e ao atacadão Big da Feira. Zap do Dinheiro. 988-14-11-31. Quer ficar por dentro de grandes promoções? Acesse o site. Acesse! 95FMOficial.com.br Atenção, chegou em Jequié uma nova opção em peças e acessórios para a sua motocicleta. CT Motos. Uma estrutura moderna, técnicos especializados e todo tipo de serviços, com o menor preço e com a qualidade que você merece. CT Motos. Temos também capacetes, pneus de todas as marcas, revisão geral, kits e muito mais. Venha conhecer a nossa loja, na Avenida João Goulart, ao lado do Apolo da Tia Neta. Ou chame no Zap. 739-8822-3914. CT Motos. Vem pra Black Friday da Óticas Clara. A maior rede de óticas do interior da Bahia com descontos imbatíveis. Você vai comprar óculos ou armações com descontos de 5 a 50%. É ou não é uma Black Friday de respeito? Qualidade comprovada. Óticas Clara. Mas corra para aproveitar, porque as ofertas são válidas de 1º a 15 de novembro. Black Friday Óticas Clara. Clareando a sua visão em Jequié, na Praça Rui Barbosa, número 37A e Rua Jerônimo Sodré, número 148, em frente ao JTC. Lojas também em Itagi, Lafayette Coutinho e Tiro Sul e Jaguacuara. Óticas Clara. É só até o dia 15. Aproveite! Lojas SWS tem tecnologia para você e para a sua empresa. Equipamentos, suprimentos e acessórios e tudo com as melhores formas de pagamento. Monitores, impressoras, roteadores, teclados, mouses, tecnologia gamer e muito mais. Lojas SWS. Tecnologia em tudo. Chame no Zap. 733-525-2415. Calçadão da 7 de setembro, Centro, Jequié. Chegou em Jequié, a nova marca do seu café. Café Bahia, direto da fazenda para a sua mesa. Café Bahia, esse sim é uma delícia. A venda nos principais supermercados e mercadios da sua cidade. E também através do nosso representante Marcos Vinícius, pelo telefone 739-9982-4215. Café Bahia, o verdadeiro aroma do café, alinhado com a qualidade do produto, que é o melhor preço da região. Você já tomou o seu cafezinho hoje? Hum, inconfundível. Oito e trinta e três. Olha, concurso de bolsa, você na facul. Faça sua redação e concorra a cinco mil. Bolsa de até cem por cento. Consulte o regulamento no site. Escreva e se participe. Unicef.com.br barra você na facul. Que tal garantir bolsa de até cem por cento para estudar no EAD da Unicef? É só participar do concurso, você na facul. Você escreve a sua redação e quanto maior por sua nota, maior será o valor da sua bolsa. Ah, só pela participação, você já garante bolsa de até trinta e cinco por cento por um tirinhozinho que deu, deu. Participe sem sair de casa, é fácil totalmente ao lado e acesse o site do concurso. Unicef.com.br barra você na facul. Insira seus dados e confira sua inscrição no mesmo site que você escreve e envia a sua redação. São mais de cento e tinta opções de curso com mensalidades a partir de cento e sessenta e nove reais de nota máxima no MEC. Realiza o seu endegado a ação EAD em enfermagem. As inscrições já estão abertas no site. portal.unicef.com.br Olha o Instagram. Cadê? Arroba unicef de que é? Qual é a maior e melhor faculdade da Bahia e do Brasil? É o Unicef. O Unicef. Quando chega lá? É só dizer que vai, mandou fazer a madrícula. Se eu cheguei. E tá bem chegado. Oito e trinta e quatro. Você sabia que a cada quarenta segundos uma pessoa morre de doença do coração? Meu Deus. Isso só no Brasil. Então, melhor prevenir é essencial. O nova mistura é eficaz na prevenção de infarto e AVC, redução de colesterol, triglicerídeo e glicemia, pois o nova mistura faz uma limpeza nas artérias em todo o organismo e eficaz na doença de cabeça. Também, viu? Problema de dor de cabeça é nova mistura. O nova mistura também é aliado da mulher, pois além de ser anti-inflamatório, excelente contra inflamações no útero, ovário, prevenitata, mioma, policístico, cólico e TPM. Eu disse nova mistura. Quando chegar numa farmácia ou lá de produtos naturais, fala o quê? A avó que mandou eu vir aqui. Pode vir. Oito horas e trinta e quatro minutos. Olha, SWS! Conecta você a inovação, equipamentos, suprimentos, acessórios das melhores marcas do mercado de tecnologia e tudo com as melhores formas de pagamento. Chama no zap. Três, cinco. Dois, cinco. Vinte e quatro. Quinze. Lojas SWS, tecnologia em tudo. Calçadão da sete de setembro, centro de que é. Qual é a peça que tá precisando aí da SWS, não, Ratão? Ah, isso é o quê? Num cabo USB. Num cabo USB? Isso. Lá na SWS tem cabo USB. Ah, tem? Tem tudo. Chama no zap. Chama. Três, cinco. Três, cinco. Dois, cinco. Dois, cinco. Vinte e quatro. Vinte e quatro, lá em. Quinze. Quinze. Qual é a melhor loja de informática da Bahia do Brasil? SWS. E quando chega lá? Foi o que mandou. Muito bem. Oito e trinta e cinco. Polícia Militar deteve homem com fumo. Vinte. Lagedo do Tabocal. Meu Deus. Quatro horas da tarde, lá em Lagedo do Tabocal, a Polícia Militar de Lagedo estava fazendo rondas. O patrulhamento, lá na cidade de Lagedo. Lagedo pertence à 93ª lá de Maracás, sob o comando do Major Alessio. Lá estava a viatura fazendo o patrulhamento na cidade de Lagedo, quando de repente os policiais perceberam o homem, em atitude suspeita, lá em Lagedo. Vixe. Quando ele viu a viatura, ele ficou meio que estrambólico, não sabia se olhava para a direita, para a esquerda, para o alto, para baixo ou para trás. Aí os policiais desconfiaram. Aquele caba tem alguma coisa, ou é a formiga que está atacando ele. Vamos fazer uma abordagem nele. Quando foi fazer abordagem no homem, adivinha o que foi que encontraram com ele, Dom Ratão? A carteira com documento. Ai, meu Deus. Não foi, não? Nem documento tinha. Não acredito. Estava com um pacotinho de fumo. Jesus. Misericórdia. Um pacotinho de fumo no bolso, para fazer a paranga. Meu Deus. Deram voz de prisão, levaram para a delegacia de Lagedo. Chegou lá, o senhor delegado olhou para ele. Quer dizer que estava empurrando o fumo aqui em Lagedo, né menina? Por que não fala o nome dele? Está lá. Está preso, o bichinho está preso, Tchadinho. Foi levado para a delegacia. O delegado começou com ele. Está lá, está lá preso. Por que não fala o nome dele? Vai lá, pergunta ao delegado da cidade de Lagedo. A polícia militar de Lagedo, pergunta o nome dele lá. Por que não fala o nome dele? A mãe dele mandou a delegado. Mandou, foi? Mandou, já está lá. Ah, meu Deus. Não, mãe, está vindo agora aí com o advogado. Meu pai também com o advogado. Tem direito, meu filho. Mãe, mãe, é mãe, é mãe. Advogado, mãe, é mãe, viu? Meu filho coma uma sopinha aí, depois o advogado manda para casa. Tem até sopa, hein? Tem sopa. Coisa boa. É, bom demais. Oito e trinta e sete. Grande aniversário do Orta Bom. Grande, vim do meu. E durante todo o mês teremos promoções, paladas especiais, perdiçais, parcelamento, ET21 no cartão de crédito. Oh, maravilha. Não perca a oportunidade de dormir ao colchão de alto padrão da Orta Bom. Com preço bem acessível. Com passada que cabe em seu bolsinho. A única loja oficial do Orta Bom de que é. Está localizada ali no calçadão da 7 de setembro. Não compre seu colchão ou base box. Antes de ir ao loja oficial, reconhecer o maior showroom de colchões da região eleita por três anos consecutivos. Com a maior loja de colchões da cidade. Com excelente atendimento para profissionais capacitados, experientes para ali auxiliar, escolher o colchão que melhor atender a sua necessidade. Mas atenção você não para encontrar os colchões que são pedidos no site da Orta Bom, originário da linha ouro e para a saúde. ainda não é nenhuma outra loja de que é. Só na loja oficial, tá bom? Cuidado com as imitações, viu, minha gente? Viu? É isso mesmo. Facilidade no pagamento. ET21B, Pratigate, Ponto Entrega, Com ponto, Qualidade e Tecnologia de Ponto, Quatro e Cinco, Ponto de Garantia. E com o melhor custo, benefício da cidade, só na melhor. Loja oficial, tá bom? Ei! Então você já sabe. A única loja oficial, tá bom de que é. Qual é a cor do ratão? Azul. Fica ali no calçadão da 7 de setembro. Quando chegar ela falou, Dani! Pau, mandou buscar o meu colchão. Agora mandou, você já sai com o colchão na cabeça. Oito e trinta e oito! Acessoros de peça para a sua moto, com preço justo, serviço especializado de qualidade. Tem o nome e endereço, não, ratão? Aí, então dizem. Adivinha? É onde? CT Motos. Aqui você conta que transmissão, bateria, caba, amortecedor e tudo para a sua moto, com a melhor preço, a qualidade de que é região. O endereço é passo? A vinda jogou lá, oito e oito, ao lado da polo da tia neta. Chama no zap aí, CT Motos. Nove, oito e oito. Oito e oito. Vinte e dois. Vinte e dois. Trinta e nove. Trinta e nove. Quatorze. Quatorze. Olha o Instagram. O Instagram. Arroba CT ponto motos. Quando chegar lá, procura a Hermes, Carol, Marcel, Bruno, Luciano e fala o quê? O Jardim, eu não vim aqui. CT. Motos. Qual é a peça que tá precisando aí, mototáxi, motoqueiro? Eu tô precisando da manete esquisita. A manete, como é o nome? Manete. Tem milhares. Ah, quer onde apertar? Isso. Ah, na CT Motos tem a mãe de net. Como é o nome? Era minha, mãe de net. É mãe de net. Como é? Manete. Manete. Na CT Motos tem a manete, viu? Pra moto. Tem TBK, bateria, transmissão. Manete. Ei, é o nome. Não vai chegar lá e procurar. Ah, tem a mãe de net aí, não. Que eu não sei o que é isso. Chama no zapo. Nove. Oito. Vinte e dois. Trinta e nove. Quatorze. Quando chegar lá, procura. Ô, Carol! A mãe de net. Meu avô, mandou pegar uma manete. Seu avô, mandou, pode vir, viu? Obrigado. Ô, voz feia desgraçada, meu Deus. Oito e quarenta. Você ama seu gatinho, seu cachorrinho, seu passarinhozinho? Então visite a clínica de veterinário. Você não sabe que é coberto. Tem a baratão veneno da pauta. Seu animal tem carrapato, conselho a febre, diarreia, bom de dança. Seu animal sofreu com a ocidão, procura o veterinário do outro e dez. Mas quem é coberto? É coberto. Na rua da Pedro Segundo. Liga, 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 liga. Liga. Trinta. Quarenta e seis. Cinquenta. Cinquenta e cinco. Ô, nove. Oito, oito. Zero, meia. Dezessete. Nove, meia. É coberto. Tem um plantão, vinte e quatro horas. Diz que é mergulho, é coberto. Nove, oito, um. Nove, meia. Nove, quatro. Nove, quatro. É coberto. Quando chega lá, fala. Doutor, é dâgio. Vá, mano, trazer chulinha. Traz chulinha e pichane. Oito e quarenta. Casal rodou com fumo, pó e pedra. Tava tonto, meu Deus. Na cidade de Santa Inês. Ontem. A polícia militar de Santa Inês, segundo a informação da polícia, localizou um casal. Um casal. Um casal de dois. Um casal de dois. Um homem e uma mulher. Os dois juntos. Não estavam namorando. Não estava fazendo nada. Oxi. Segundo a informação da polícia, falaram pra polícia que próximo ao estádio municipal de Santa Inês, deram os papapocos. Ninguém sabe em quem. Meu Deus do céu. Deram os papapocos. A polícia saiu à procura de quem papapocou por lá. Oh, meu Deus do céu. Saiu procurando todo mundo. E aí nesse procura pra lá, procura pra cá, lá vem um casalzinho. Casal de dois. De montanha. De tudo mãozinha dadinha. Oh, que lindo. Grudadinho, dedo por dedo. Oh, meu Deus. Aí o pessoal da polícia militar de Santa Inês olhou assim, é casal unido. Tão lindinho, né? Vamos dar boa tarde pra isso. Mas mesmo assim, vamos fazer uma abordagem. Ô, gente. Vamos proteger esse casal. É isso. Ô, gente. Protegiu o amor. Não deu outro. Por quê? Ô, encontraram logo de cara seis munições Cali-32. Meu Deus do céu. Duzentas gramas de fumo. Ave Maria. Duas parangas. Duas trouxinhas de pó. Misericórdia. Seis pedras. Ô, pega. É por isso que o bichinho tava junto. Agora ninguém sabe se foram eles que papapocou em frente ao estádio lá de Santa Inês. Mas é que a polícia tava procurando e encontrou esses dois. Olha aí. Foi pegar um coelho. Pegou um coelho e meio. Pegou dois coelhos na caixa. Um coelho e uma coelho. Levaram o casalzinho pra delegacia de Santa Inês. Chegou lá o delegado e perguntou primeiro pra ele. Foi você que papapocou lá na frente do estádio? Eu só falo na presença dos meus advogados. E você, minha filha, viu alguma coisa? Eu só falo na presença dos meus advogados. Tá lá. O carbozazinho tá peito comendo sopa. Tá lá. Por que não falo o nome dele? Vai lá na delegacia de Santa Inês. Por que não falo o nome dela? Depois de Jaguaquara. Oxi. Depois de Jaguaquara. Por que não falo o nome dele? Tá procurando o que fazia. Manda o advogado. Por que não falo o nome dela? Não vai falar não. Não vai falar não. Não mãe, tá vindo agora aí com o advogado. Meu pai também com o advogado. Todo mundo tem direito. Ah, isso é uma pouca vergonha. É, mas tem direito. Oito horas e quarenta e três minutos. Quem vai fazer churrasquinho no feriado? De quinze de novembro. A Cadascar no Barreto está com a promoção pra você. Isso, meu compro na Cadascar no Barreto. Economizo comprando com muita qualidade. Temos carne fresquinha todo dia da semana. Vem acompanhando os preços. Medir após estar gorda. Achando de dentro a cem e muito mais. Você quer fazer aquele churrasco no quinze de novembro com aquela carne de qualidade diferenciada? Como é que eu falo? A Cadascar no Barreto. Temos a carne perfeita para o seu churrasco. Carne de neovilha selecionada para lhe oferecer o que tem de melhor de carne fresca que do sol. A Cadascar no Barreto. Lá que dá pra frente de Joaquimão. Chega lá pra Coração, pra Potica Ló, pedindo, pedindo. Fala o que, Dom Atão? Vá, o Mador Virgui. Isso eu mandei, Dom Atão. Tá bem mandado. Qual é a carne que tá precisando para o churrasco? Eu quero comer uma paulista. Pauli? É uma carne, Ivan? Ah, quer comer uma paulista, quer comer paulista, carne. É carne paulista, Ivan? Ah, então beleza. Tem paulista lá, tem midinha, tem posta gorda, tem churrasco de dentro, tem açã, açã e tem tudo. Chega na Cadascar no Barreto, Lá que dá perna de Joaquimão. Fala assim, ó, Adriano, Pedro! Não, mas não mandou uma paulista, bingosinha. E você quer comer uma paulista? Aqui tem. Oito e quarenta e quatro. Tem alguém com problema de próstata aí na sua família? Ixi, Maria. Chegou o subcontrole pró. Você mantém a saúde da sua próstata, subcontrole, sua composição, vai auxiliar no tratamento e prevenção das doenças da próstata, que pode causar câncer. Subcontrole pró. É desenvolvido com produtos naturais sem nenhuma contraindicação. Subcontrole pró. Líquido, cápsulas, kit, tratamento você encontra em farmácia e loja de produtos naturais. Eu disse subcontrole? Pró! Então, se tem alguém com problema de próstata na sua família, é o subcontrole pró. Eu recomendo. Você encontra em farmácia ou loja de produtos naturais. Quando chega lá? É só dizer que o Filosofar do que mandou. Você mandou. E está bem mandado. Oito e quarenta e cinco. Chegou a spa. Spa tem. Uma das primeiras por o mate do mundo da cerveja de spa. Existe há mais de seiscentos anos na Alemanha, feita com a gente nova, seguindo a receita de menino quando foi criada em mil trezentos e noventa e sete. Uma cerveja por o malto com sabor marcante, amarou o presente, feito de jeito nas puras, fazer cerveja, utilizando apenas água, malte, luto, sabor, leve, fácil de beber. Cerveja de spa é aquela que a autoridade de cerveja distribuidor central das bebidas, zambete para a GQ Região. Tem spa? Spa tem. Tem. Quando chega lá, fala o adeus. Spa tem? Tem, é, pode me buscar. Obrigado. Oito e quarenta e cinco? Aí o roteiro de lazer para o final de semana. Chama que gestão. Essa é a hora da Marisete na Cidade Nova. É, está todo mundo lá. Marisete? Ai. Deve estar por lá. Amigo. Olha o bar da Juliana na Fazenda Velha. Lá tem lombo, pirônica de caipira, peixe frito, bar da Juliana na Fazenda Velha. O gado Canizé está lá me ouvindo agora. É gostosa, meu irmão. Ai, gostosa. O que é, rapaz? A comida do bar da Juliana. Ah, a comida do bar da Juliana. Pixe da comida gostosa. Aí sim. E é com todo prazer. Restaurante do Juvinho na Ubizum, próximo ao portão lateral da Westbrook, em frente à torre de celular. Lá tem tudo no cardápio. Feijão tropeiro, feijão de caldo, é aquela carne de sol bem temperada na cebola que a da Ilma sabe fazer. É, meu irmão. Lá no restaurante do Juvinho no Ubizum, posto a portão lateral da Uber do MP da torre de celular. Dona Nilda está lá, esposa de Juvinho. Não é Dona Nilda. É, minha. Dona Nilda está lá. Vai sumir daqui com a Dona Nilda, rapaz. Olha o meu Deus do céu. Isso aqui, viu, Júvinho. Carregaram a Dona Nilda aqui. Carregaram a Dona Nilda daqui, mano. Mas pô, Juvinho, estava aqui dentro do... Foi o Jefferson Lima, que carregou. Carregaram. Foi o Jefferson Lima, mas também paga, viu, Jefferson Lima. Ei, visite o DL Fodebi. Serve, serve. Isso aqui é anexo ao pôr de badica. Hoje tem comida baiana, hoje tem caruru. Ei, visite. Aqui é anexo ao pôr de badica, no DL Fodebi. É food. Foodbi. Isso. Alô Danilo, alô Carla, alô Eliette. Hoje tem comida, tem caruru, vatapá, peixe, galinha. Aqui é anexo ao pôr de badica, gente. Fica o DL Fodebi. É food. É foodbi. Isso. Serve, serve. Livre, viu, para comer. Ei, até é bom demais. Cantinho da Thelma no Residencial Beira Rio, aquela comida que é uma maravilha, viu, no Cantinho da Thelma. É mesmo. Aí você come, come. Eita, que maravilha, né, Thelma? Aí é uma gostosa, viu? Quem é, rapaz? Isso, não é gostosa. O quem? A comida, aquela tripinha frita que ela faz. Lá é. Isso, não é tripinha frita, gostosa. É bom demais. Faz, mano. Restaurante da Branca na Cidade Nova. Restaurante da Branca tem uma comida maravilhosa aí no Restaurante da Branca, viu, gente? Aí é o lado do Poço Santa Rita, hein? Isso. Aí já comi também. Quem é, rapaz? A comida do Restaurante da Branca, não. Eu tô falando que eu tô aí entrando com o outro. Eu já comi a comida já. Restaurante da Branca, a comida lá é uma maravilha, viu? Eita, que cardápio maravilhoso. Delicioso. Delicioso. Ah, é. Vamos ouvir o Poço. Horas e quarenta e oito minutos. Vamos ouvir o Poço. É você que manda, meu patrão. 999-05-94-90. Solta o Poço. Solta o Poço. Pode soltar. É, manda de novo aí. Eu não tô conseguindo abaixar o treinativo da 95. Mandar o quê? Vai lá no Play Store. Vai lá no Play Store e coloca lá. É esse link aí, ó. É o Play Store. Aí você coloca esse link aí. Coloque lá. 95 FM. Pronto. Pronto. O que é? Isso, isso, isso. A pé. Bom dia, Val. Bom dia, Dom Rantan. Bom dia. Ô, Val. Eu quero que tu pede, Dom Rantan, pra cantar os parabéns pra minha irmã Regiane, que mora lá no município de Boa Nova. Tá fazendo a hidro de mar. Ela tá completando anos hoje. Viu? Quero que você canta parabéns pra ela, Dom Rantan. Viu? Pra Regiane, minha irmã. E dizer pra ela que eu amo muito, muito ela. Eu também amo ela. Viu? E um feliz aniversário pra ela e tudo de bom na vida dela. Que Deus ilumina ela. Viu? Viu? Canta aí, Dom Rantan, pra Regiane. Lá no município de Boa Nova. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas velhas, cidade, muitos anos de vida. Parabéns, 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 parabéns. Valeu, parabéns pra Regiane aí no município de Boa Nova. Vai gravar mesmo. Só cantando pro povo, pra vender. Bom dia, Val. Val, tem como tu me passar o contato da empresa Cidade Sol, por favor? Essa aí tu me lascou todinha. Essa aí eu não tenho aqui não, viu? Eu não tenho, eu não tenho. Eu tenho da GT Viagens, né? Aí nós temos aqui, viu? Aperta, Val, Tão. Bota no Grogri. Bota no Google lá, no Google lá. No Grogri, no Grogri. Cidade Sol, empresa Cidade Sol. Aí sai o telefone na hora, viu? Isso. Aperta, Val. Bom dia, Oswaldo Batista. É Miguel que tá falando. É Miguel, Val. Oswaldo, manda um alô aí pra todos os ouvintes do seu programa. Que é muita gente, Oswaldo. E é muita gente. Oswaldo, vou te falar a verdade. Como é que você conquistou tantos ouvintes, essa audiência enorme que você tem. Acertou. E acho que você não precisa explicar. A gente mesmo pode explicar. Isso foi feito com amor, carinho e dedicação, responsabilidade e clareza. Esse recheio todo aí fez com que você teve e tem essa grande audiência na cidade e região de Jequié. Forte abraço. Um abraço aí pra Dom Ratão também. É verdade. Valeu. Tô ligado, viu, Oswaldo. Fica na parte. Valeu, Miguel. São 25 anos de rádio, Miguel. 25 anos de rádio, viu? Miguel fala muito. Chegando aí aos 26. Quer dizer, contando por baixo 25, né? É mesmo? É, contando por baixo. Vamos lá. Aperta, chama o povo. Onde é que eu tô e-mail? Eu me perdi. Ixi, meu Deus. É aí mesmo. É, oi aqui, ó. Oi, Oswaldo. Bom dia. Bom dia, Dom Ratão. Bom dia. Que é o cabo PM Xavier. É Xavier. Passando só pra dizer que é bom estar ouvindo vocês todas as manhãs. E parabenizá-los pela sintonia, pela afinidade que há na comunicação de vocês. É muito engraçado e bom estar ouvindo vocês todas as manhãs. A gente se diverte bastante. Forte abraço. Parabéns. Valeu. Valeu. Quem é? Falou aí? O cabo Xavier. Cabo Xavier da Polícia Militar. Valeu, cabo Xavier. Um abraço pra você, cabo. Já tá quase se aposentando. De mim mesmo. Isso aí já brincou, mas Guido de Gora vira branco. Ele tá novinho, rapaz. Eu vi desse jeito, ele tá novinho. Sim, ela é aparência, ela é prática. O que é que a prática não faz? O que é que a prática não faz, rapaz? É mesmo, hein? Oh, meu Deus. Ela é da época de Lampião, rapaz. Ô, Pinho. Aperta aí, Dota. Hoje, meu querido, aqui é Sandra Paula de Milagres. Já te respondo que o primeiro presidente do Brasil foi Deodoro da Fonseca. Essa foi no Google. Isso, eu aprendi. Ah, ela aprendeu aí, ó. Não tem nada de Google, não. Eu aprendi na década de 80, quando ainda residia na minha linda Jequié. Tá vendo? Muito bem. Essa estudou mesmo. Ó, índia bonita, essa Sandra de Milagres. É a índia. Essa é da índia, a Portofi. Aperta, aperta. Rosaldo, bom dia. Deixa eu te falar. Fala. O primeiro presidente da república foi Deodoro da Fonseca. Esse sabe também. Ele foi... A cerimônia dele foi no dia 26 de fevereiro de 1891. Me lembro como hoje a minha professora dava ali no grupo escolar Leondes Espínola, onde hoje funciona o corpo de bombeiro. Ele tava lá. Naquele tempo se ensinava a história do Brasil. Hoje, eu acredito que os professores não ensinam, entendeu? Mas... Eu tenho o privilégio de, até hoje, ter minhas provas guardadas de todas as escolas que eu já estudei. Mas minha primeira escola foi o grupo escolar Leondes Espínola, onde hoje funciona o corpo de bombeiro, tá bom? Valeu, Oswaldo. Se você estudou lá, então você foi meu colega, né? Porque eu estudei no Leondes Espínola na década de 70, né? Quando o diretor era Belvi e a professora Dinorah, que é a mãe de Carlinhos da Constrola, aqui em Giquié. Ali foi a estação ali? É, ali. Eu estudei ali na década de 70, na escola Leone das Espínola. Meu Deus do Senhor! A minha avó era merendeira da prefeitura de Giquié, na época de Caribe, na época de Daniel Andrade. E eu estudava lá, eu era pequeno. Minha primeira professora no Leone das Espínolas, professora Maís Andrade. Na época de Moisés e Noé. Nós atravessamos o Mar Vermelho. Eu estudei lá também, no Leone dos Espínolas, na década de 70, viu? 73, 74, quando a linha do trem acabou, que fez o colégio, eu era o primeiro aluno da escola. Por que tu pegava a ponga no trem, meu irmão? Ponguei mesmo. No trem. Aperta. Bom dia, Zódo Batista. Manda um alô para Antônio de Irene. Antônio de Irene. Aqui na fazenda, na Lagoa do Boi. Boi? Vou mandar para você, Dom Ratão. Bom. Valeu, Antônio, na Lagoa do Boi. Aperta, Dom Ratão. Meu Deus do Senhor, na Lagoa do Boi. Lagoa do Boi. Primeiro presidente da república foi Deodoro Fonseca. Meu dica! Em 26 de fevereiro de mil novecentos, mil oitocentos e noventa e um. Ele logrou, ele logrou. É, mas ele governou de oitenta e nove, foi de oitenta e nove a, é que foram quatro anos, né? Oitenta e nove. Foi de oitenta e nove a noventa e um. É. Ele governou de oitenta e nove a noventa e um. Mas foi um negócio desse, viu? Deodoro da Fonseca, foi o primeiro presidente meu. Tá certo. Mil oitocentos. Mil oitocentos e... Noventa e um vovinhado é um vovinhado dele, né? É, começou em oitenta e nove. Ih! Ele assumiu oitenta e nove. Aperta, Dom Ratão. Aperta, Dom Ratão. Bom dia, Val. Bom, Val, me desculpa mais uma vez. Não consegui falar com o seu Beto ainda, entendeu? E o negócio do menino tá passando. Tá, Deus te abençoe. Tá bom, eu vou passar o seu número pra... Qual é o número dela aí? Passar o número dela pra Beto. É oito oito. Deixa eu ver aqui, viu, minha senhora? Aquela rádio. Oito oito. Aquela rádio lá. Cinquenta e três, noventa e dois. Cinquenta e três, noventa e dois. Opa, qual é o nome dessa mulher aí? Dona Lali, né? Dona Lali. Vou passar pra Beto. Beto dá saúde seu... 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 Seu zap, viu? Aperta aí. Bom dia, quero que vocês mandem um alô pra Valdinha. Do bairro de Quezinho. Próximo a Oásis. E ofereço a música de Roberto Carlos pra ela. Vou cantar. Roberto Carlos, ele quer. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Pronto, Roberto Carlos cantou. Já ofereceu. Obrigada, 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 obrigada. Apeta do ratão, Roberto Carlos cantou. E aí, Oswaldo. Bom dia, meu brother. Bom dia. Manda um alô pra Dadinha aí. Aqui no Morro do Macaco. Aqui no Morro do Macaco. Aqui na Rádio. Morro do Macaco. Mas não perde um dia aqui, trabalhando na obra. Morro do Macaco é que é em Tiro Sul. É, em Tiro Sul, com certeza. Bom dia, Oswaldo Batista. Bom dia, Ratão. Eu estudei quem descobriu o Brasil, Pedro Alves Cabral. Não diga. Onde 1500. 22 de abril de 1500. Essa sabe. Quem é? Não acredito. Gildete disse que eu estudei quem descobriu o Brasil foi Pedro Alves Cabral. Um cascudo não faz mal, em 1500. Eu brincava com isso aí na época. O Pedro Alves Cabral? É. Quem descobriu o Brasil, Pedro Alves Cabral. Paco na cabeça do menino. Um cascudo não faz mal. Era. Bom dia, Oswaldo. Bom dia, do Ratão. Eu estou ligado no programa que é líder de audiência em toda a região. Aqui é Chateau de Tiro Sul. Valeu, Chateau de Tiro Sul. Aperta, do Ratão. Bom dia, Oswaldo Batista. Bom dia. Jesus te ama, ama todos vocês. Todos nós. Entendeu? E aí, eu estou aqui morrendo de dor, morrendo de chaqueca. Dando de ontem de ontem, estou bem. Eu quero que vocês conseguem para mim chá de vinho. Chá de vinho. Para me tomar para dor. Porque no momento eu não tenho condições de comprar. Nova Mistura. Nova Mistura. É o Nova Mistura. A gente vai ver com o pessoal do Nova Mistura, viu? E qualquer coisa, a gente lhe manda o recado. Aperta. Bom dia, Oswaldo. Bom dia, Dom Ratão. O Val pede do Ratão para cantar os parabéns para mim. Estou completando o ano hoje. Já cantei já. Quem é? Ah, já cantou, Região. Sua irmã já mandou. Você estava dormindo e não ouviu. Acorda para comer gagal. Acorda. Aperta. Bom dia, Oswaldo Batista. Bom dia, Dom Ratão. Manda um abração aí para a Nede da Frisuba e Adilene, no Cajueiro. Deus abençoa. E a menina que pediu o número aí da Cidade de Sol, ela pede no Google. Está vendo aí? No Gruglo. No Gruglo. No Gruglo. Aperta no Gruglo. Beleza. Aperta no Ratão. Bom dia, Oswaldo. Bom dia. Eu gostaria que Dom Ratão cantasse parabéns para José Teles aqui na Avenida Princesa Isabel, que está aniversariando hoje. José Teles na Avenida Princesa Isabel. Agora, tem rua e tem avenida. E tem. A rua Princesa Isabel é no Joaquim Rumão. E tem outra Princesa Isabel no quilômetro 3. Mas ele falou, ela falou rua e tem rua. Ela falou avenida. E tem avenida, isso. Tem avenida. É. Canta aí para José Teles. Não importa onde é. Ele está ouvindo. Parabéns para você, nesta data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns, 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 parabéns. Muita gente querendo saber se os órgãos públicos é aberto dia de hoje. Hoje é dia do comerciário, né? É só de escola que não é fechado. Só de escola. Mas parece que está um bolo doido aqui no Capes, aqui do lado. Aqui é o quê? Aqui é o negócio do Cadete Sul. Aí está uma fila aí, parece que não avisaram que é fechado. Mas está fechado? Está fechado. Já vieram aqui, já avisaram, já vieram aqui. Está fechado? Avisaram que está fechado aqui, eu não sei. Já vieram duas pessoas aqui dizer que aqui, ao lado da rádio aqui, esse preto está fechado. É isso. Eu estou achando meio diferente, mas a moça veio aqui, veio as duas pessoas já indignadas dizendo por que não avisou a gente antes. Eu não sei, queria saber de vocês aí. Eu ouvi de seguidações de escola. É, eu estou achando um negócio meio estranho, mas veio duas mulheres aqui avisar que está fechado aqui, que não avisaram nada. Aqui é o quê? Aqui é o Cray não, né? Não é o Cray não. É o Capes? É o Cade. O Cade, o Cadastro Único. Ah, o Cadastro Único, é, que faz o Bolsa Família, né? É isso. É, então tem uma fila ali, diz que está fechado. Então vamos saber direito aí, viu? Alguém foi aí, está fechado mesmo? E o saque está fechado, alguém sabe me responder aí se o saque está fechado? O saque vai abrir só até meio dia, parece. Só até meio dia, né? Eu acho que é. Tá bom, aqui Dom Ratão sabe de tudo. Aperta, Dom Ratão. É com ele mesmo. Oswaldo, bom dia. Aqui é Everaldo Joaquim Romão. Eu queria saber se você tem aí o... Primeiro horário da aviação Camurugipe para Maracais, ao sábado. Rapaz, tu me lascou todinho agora. Agora tu me lascou todinho, velho. Eu dizia, passageiros, eu vou do batista e fala, viagem. Atenção aos seus passageiros, procedentes de que é Maracais, primeiro horário começa às sete horas da manhã. Tu se vira. Mas tem um carro às sete horas da manhã. É. Para Maracais, é. Com certeza. Aqui é assim, aqui a gente não sabe, mas a gente pede auxílio aos universitários povo. Tem marinete sábado para Maracais aí, pessoal. Daqui de Jiquê para Maracais, qual horário? Viu? Tá bom? Aqui é assim. Esse programa aqui, o povo é quem fala. E nós só faz ouvir. O nome do quê? Mandou o número? Da cidade de sol. Olha aqui o número da cidade de sol, dona menina. A senhora que pediu. Três, cinco, dois, cinco, quatorze, meia, dois. Ó. Anota aí. Três, cinco. Dois, cinco, quatorze, meia, dois. Viu? É da cidade de sol. Os universitários que mandaram. Aqui é assim, a gente pediu no universitário. É o universo e povo. É isso. Os universitários e povo mandou. Eu vou tomar um café, Bahia. Então vai. Olha, foi identificado o nome do adolescente que tomou o disparo de espingarda, viu? A polícia identificou. A polícia civil deteve acusado de homicídio. Daqui a pouquinho. A moda masculina, feminina e infantil é na Glamour Moda Íntima. Na Glamour você encontra do PP ao Plus Size. Monte seu biquíni do jeito que preferir, inclusive com peças tamanhos diferentes. Visite a Glamour ou nos siga nas redes sociais e acompanhe as promoções em lâmpago que postamos. A Glamour está com a opção de atendimento online. Glamour Moda Íntima, GQE. Glamour, Praça da Bandeira 270 Centro. Prédio da Maçonaria, GQE. Fone 7335261849. Atenção, chegou em GQE uma nova opção em peças e acessórios para a sua motocicleta. CT Motos. Uma estrutura moderna, técnicos especializados e todo tipo de serviços com o menor preço e com a qualidade que você merece. CT Motos. Temos também capacetes, pneus de todas as marcas, revisão geral, kits e muito mais. Venha conhecer a nossa loja na Avenida João Goulart, ao lado do Apolo da Tia Neta. Ou chame no Zap 73988223914. CT Motos. Ô pai, por favor, compre um álbum da Copa pra mim. Meus amiguinhos todos já tem, menos eu. Compra sim, filhão. Mas onde vende? Na Show Livre tem. E na compra do álbum, ainda ganha 25 figurinhas pra colecionar. Sério, filhão? A Show Livre tem tudo que a gente precisa, né? Tem até figurinhas da Copa. Essa Show Livre é demais. É a Show Livre, torcendo junto com você rumo ao Hexa. E ainda, me presenteia com uma linda camisa do Brasil. As soluções SGA Sistemas modernizam a sua empresa. Automatize processos de emissão de NFCE, contas a pagar e a receber, cadastro de produtos, fornecedores e clientes. Na SGA Sistemas, as soluções são na medida certa para a sua empresa. Solicite uma demonstração gratuita pelo zap 73-3528-3300. SGA Sistemas. Automação e gestão integrada. Acesse www.sistemas-sga.com.br Ligue 73-3528-8800 95FM Quer realizar o sonho de ter uma Honda Zero Kilômetro sem sair de casa? Na Bahia Sol Motos, você encontra profissionais capacitados e qualificados pra te atender de onde você estiver. Tecle agora nosso WhatsApp 73-3528-8900 e realize o sonho de ter sua Honda Zero Kilômetro. Bahia Sol Motos, a concessionária especialista em realizar sonhos. E aí, qual é a sua? A sua estudar de qualquer lugar, quando quiser? É encontrar seus colegas de forma semipresencial ou online pra compartilhar experiências? É ter um tutor exclusivo pra sua turma até o final do curso? Então a sua é UniaSelvi. São mais de 150 opções de cursos e bolsas de estudo a partir de 30%. Tudo isso em mais de mil polos perto de você. Graduação UniaSelvi. É EAD, é semipresencial, é junto com você. Avenida Rio Branco, edifício Delms Mais, 806 Sala 3, em frente ao módulo da polícia. Telefone 73-3525-3725. Chame no Zap. A sua empréstimo avisa todos os aposentados, servidores públicos estaduais, federais e prefeitura de GQE que estamos com uma nova linha de crédito. E agora com empréstimos de até 17 mil reais para os aposentados que não recebem o décimo terceiro. Fazemos empréstimo para quem recebe auxílio Brasil e através do cartão de crédito. Fazemos também antecipação do seu FGTS. Só empréstimo em GQE, na Avenida Fran Gedeon, Centro. Próximo ao posto Cidade Sol e ao atacarão Big da Feira. Zap do Dinheiro, 98814-1131. Há mais de 12 anos, a Clínica Odontológica Venha Sorrir cuida da sua saúde bucal de GQE e região. Pois é, são profissionais especializados, trabalhando com responsabilidade para garantia de um bom resultado. Afinal, só quem já passou por aqui sabe o que estamos falando, não é verdade? Clínica Odontológica Venha Sorrir. Confiança não se impede, conquista. Portanto, venha sorrir com a gente. Clínica Odontológica Venha Sorrir. Praça da Bandeira, Centro GQE. Ah, esse sensualismo. Procure quem tem qualidade, o melhor preço, o melhor atendimento e excelentes produtos a lhe oferecer. Estou falando do posto Barragem da Pedra. Lá você encontra tudo isso em um só lugar. Além de cerveja gelada, carvão, sorvetes, água e lubrificantes. E agora com mais um produto para lhe oferecer. O Arla 32 para caminhões S10. Não perca tempo. Venha para o posto Barragem da Pedra. Um posto completo. Funcionamos 24 horas na rodovia Barragem da Pedra Cidade Nova. Sentido Alcurral Novo. Posto Barragem da Pedra. Compromisso com o que temos de mais valioso. Você. Além de termos uma ação social em ajuda aos pacientes com câncer. Posto Barragem da Pedra. Você anda triste, cabisbaixo. Não anda contente com o seu sorriso. Chegou sua vez. Doutor Rodrigo está de volta em Jequié. Com as melhores condições e opções de tratamento com garantia. Atendendo das 8 às 18 horas. Na Galeria Ciclame Center. Doutor Rodrigo. Esse você conhece. Esse você confia. Consultório Odontológico Doutor Rodrigo. Na Galeria Ciclame Center. Rua Damião Vieira. 129 Centro. Telefone 3525 1325. Por que se contentar com qualquer uma se você pode ter a melhor? A Autoescola Joaquim Romão oferece ao povo de Jequié e região a melhor opção para quem quer tirar a sua habilitação. Qualidade e agilidade não tem preço. Venha para a Autoescola Joaquim Romão. 100% no conceito popular. Agora com a categoria D. A Autoescola Joaquim Romão. Localizada na Avenida Lomanto Júnior. 1476 Joaquim Romão. Telefone 73 3527 1786 e 98835 0327. Atenção GQE e região. Com mais de dois anos de credibilidade no mercado. A Realize vem fabricando sonhos. A Realize faz com rapidez e qualidade. Sofá, cabeceira, cama, box, puf, divã, recaminhe, poltronas e muito mais. Marque uma visita com o técnico da Realize agora mesmo para criar seu projeto. Fabricamos com a cor que você quer e com as medidas que sua casa precisa. Realize. Largo da feirinha do Joaquim Romão. Ao lado da Gina Magazine em Jequié. WhatsApp 73 99 160 4591. Fale com o Ricardo. No aniversário do Jambo, a festa é toda sua. Confira as ofertas dessa semana. Açúcar vale Bahia o quilo três e cinquenta e oito. Arroz que gostoso o quilo três e sessenta e nove. Coxa e sobre coxa gujão dez e noventa e nove o quilo. Feijão vale Bahia o quilo por seis e cinquenta e oito. Filé de peito pifipaf bandeja o quilo dezoito e noventa e nove. Confira essas e outras ofertas em nossa loja de ambos supermercados. Barato todo dia. Barato todo dia. Olha atenção homens que estão falhando nos seus relacionamentos. Cuidado porque hoje as mulheres não são mais submissas. Se você é do tipo que pensa, só você tem que sentir. Ai papai, sabe que eu sou mulher, preciso sentir amado e realizado na cama também. Por isso que é bestabu. Se teseus tinta, recupere seu relacionamento, sexo, servido, sexo, saúde. Homem sem cego, previnha, ter doença do coração, depressão, perimembro, de função, herédia, definitiva, envelhecimento, precoce, candiprós, tá, tá. Previndo a doença, combate e ejaculação precoce, usando teseus tinta, teseus tinta vai te deixar tinindo, com ereção prolongada, igual lona de circo. E sensação de prazer e bem-estar. Teseus tinta não causa efeitos colaterais porque é 100% natural, feito a partir de status seco de ave amigo do coração, não dá arritmia cardíaca, por isso é diferenciado, é o melhor do planeta, teseus tinta, o meu estudo com potência. Potência. Teseus tinta. Encontra o seu na farmácia, a dogaria mais perto de você, eu disse, teseus. Teseus tinta. Quando chega lá? É, volta e manda. Nove horas e onze minutos. Jambos supermercados. Olha, jambos. No aniversário do Jamba, a festa é toda sua. Confira as ofertas. Açúcar, Vale Bahia, três quinta e oito quilos. O quilo. Arroz, que gostoso. Três sessenta e nove o quilo. O quilo. Coisa sobre coxa, Gujão, dez noventa e nove o quilo. Feijão, Vale Bahia, seis cinquenta e oito quilos. Filé de peito, pipa e bandeja, dezoito noventa e oito quilos. Frango, Gujão, nove noventa e oito quilos. Leite betão, integral desnatado, litro. Quatro noventa e oito. Leite em pó, laçarinista, integral instantâneo, oitocentos, grama, vinte e nove noventa e nove. Queijo, mussarela, campanela, tinta e sete, também tem nove o quilo. A cada cinquenta reais, como você concorre? Um carro. Um carro no Jamba, supermercado, Silion de Quezinho. Confira essas e outras ofertas em nossa loja. Jamba, mercado, barato todo dia. Silion de Quezinho. Quando chega lá, falou, Zé, meu patãozinho. Pode fazer minha feira. Pode vir, Zé, 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 Zé. Tá, chega. Nove e doze. Não deixou para o azar. Não deixou. Na Bahia, sua moto, você assegura sua moto com parcelas a partir de quarenta e cinco reais por mês. Teca agora, chama no zap. Chama no zap. Três, cinco. Três, cinco. Dois, oito. Dois, oito. Oito, nove. Oito, nove. Zero, zero. Zero, zero. Protege sua moto, proteger sua moto é mais fácil do que você imagina. Com parcelas a partir de quarenta e cinco reais por mês. Olha que lindo. Você assegura sua moto na Bahia, sua moto. Ouviu bem? Isso, ouviu. Chama no zap. Chama no zap. Três, cinco. Dois, oito. Oito, nove. Zero, zero. Quem é que tá lá? É de um. É de um. É de um. Vai chegar lá pra lá. De um. Vai, mandou eu segurar minha moto, De um. Tá segurado. Nove e doze. O senhor que perguntou marinete pra Maracais, o Paul já respondeu aqui, ó. O Cássio respondeu aqui, ó. Eu dou-me bandido desse cara. Olha, Oswaldo, o primeiro ônibus saindo de Jiquié pra Maracais é cinco e cinquenta da manhã. O senhor que perguntou aí que hora, o horário de ônibus de Jiquié pra Maracais. Amanhã, cinco e cinquenta. Depois, doze e trinta. Depois, catorze e vinte. E depois, às dezoito e vinte. Tá aqui o nosso universipovo respondendo. Tchau. Acusar de assalto é preso. Poções. 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 Isso. A polícia militar foi informada em Poções, que elementos, dois homens, em um veículo Dunster Prata. Eles, utilizando esse veículo, tomaram outro carro de assalto. É. Estava em um Dunster. E tomaram outro veículo de assalto. Né? Ontem, na rua vinte e seis de junho, centro da cidade de Poções. A polícia saiu em perseguição. E lá mais adiante, o carro que eles tomaram de assalto, um Grã-Siena, vermelho, eu acho que eles capotaram. Na velocidade, capotaram. Meu Deus. Dois homens. E aí, o veículo foi recuperado. Os militares empreenderam diligências, até lograram o êxito em localizar o veículo roubado, efetuaram a apreensão, inclusive, de um menorzinho, o outro fugiu. O menorzinho, que não aguentou correr, ficou. Né? O Fiat Grã-Siena, que foi tomado de assalto, foi recuperado. O outro veículo, que é da Renault, né? Um Dunster, prata, placa policial OKM-6A13, também foi recuperado. Abandonaram o carro Grã-Siena, porque tombou, acho que capotou. Eles tomaram de assalto em Poções e na fuga, acabaram capotando o carro, lá nas mediações de Morrinhos, saída para Iguaí. Trabalho da Polícia Militar de Poções, hein? Na perseguição, os meninos não tinham saída e meteram a cara num buraco e foram pro chão. Só Deus, viu? Graças a Deus. O menorzinho tá lá, ó. Ficou o menorzinho. Tá lá preso, ó. Por que não fala o nome dele? Vai lá, pergunta. O garagado olhou pro menorzinho. Quer dizer que meu filho tá agora roubando carro, né, meu filho? Eu sou criança, não posso ficar preso. É. Brasil. Chamou os papai, mamãe e entregou o bichinho. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Nove e quinze. Realize estofado. Realize. Atenção GQ Região. Atenção. Com mais de dois anos de credibilidade no mercado, a Realize vem fabricando Sony. A Realize faz com rapidez, qualidade de sofá, cabeceira, cama box, puff, divã, recaminheira, poltrona e muito mais. Tudo com pé de fábrica, viu? Marca uma visita com o técnico da Realize agora mesmo pra criar seu projeto. Fabricamos com a cor que você quer e com as medidas que sua casa precisa. Preço, qualidade e a entrega mais rápida da cidade e aceitando todos os cartões de crédito. Realize estofado. Lago da Ferreira de Joaquim Romão. Ao lado da Gina Magazine. Chama no zap. Nove, nove, um, sessenta, quatro, cinco, nove, um. Vai falar com o Ricardo. Você quer marcar a visita de um técnico da Realize na sua casa? E o quê? Pois é. Pra você criar seu projeto, né? Então, mande um zap agora pra Realize estofado que o Ricardo vai na sua casa. Nove, nove, um, sessenta, quarenta e cinco, noventa e um. Quando ligar, fala, Ricardo! Vá, mandou fazer meu fufi. Seu doutor mandou, pode vir. Nove, dezesseis. Olha, Pax Regional. Em todos os momentos da sua vida, principalmente nas horas mais difíceis, a Pax Regional estará sempre ao celular lhe dando o suporte necessário que você tanto necessita. É a única dica é registrada e patenteada com o nome da empresa. Possui relatório próprio no Bajú aqui, arrumou assistência com general, vinte e quatro horas. Planos a partir de tinta reais. Assistência com ambulância, vinte e quatro horas. Desconto, exame de consumo de dez e cinquenta por cento. Pax Regional. A Vida Rio Branco, mil novecentos e setenta e um. Liga agora, Pax Regional. Três, cinco. Dois, meia. Nove, meia. Três, nove. Olha o celular da Pax Regional, do Ratão. Cadê, Vão? Nove, nove, um. Onze, quatro, um. Cinco, cinco. Ei, você vai dar a entrada no segundo DPVAT, você que sofreu algum acidente? Eu vou. Anota o telefone, liga agora. Cadê o telefone? Três, cinco. Dois, meia. Nove, meia. Três, nove. Quando ligar, sai para o Landeraldo! Uau, mandou fazer meu divirante! O Eduardo mandou, cê sai com o dinheiro na mão. Valeu, obrigado. Nove e dezessete! Cliente feliz! É, cliente real! Os pesos baixaram mais ainda a Real Calçados e Confecções. Continua a sua promoção da Real Calçados e Confecções. Com cinquenta, centena por cento das contas. É isso mesmo. A promoção do fim de mês chegou com tudo. Real Calçados e Confecções. Lembrando que você pode levar tudo isso no crediário próprio, dividindo tudo em dez vezes. Eu não vou é o crediário mais facilitar em toda a cidade, não, Ratão? É, claro. Real Calçados e Confecções. Três lojas para melhor te atender. Ei! Ei! Continua a sua promoção da Real Calçados. Produto com cinquenta, centena por cento das contas. Quando chega lá? É só dizer que foi a senhora que mandou. Se eu mandei. É, vem o mandário. Nove e dezoito! Polícia civil deteve acusado de homicídio. Vigida! Na terra da carne seca! Onde é que é isso? Nova Canaã! Carne seca é javã. Lá também tem. A polícia civil de Nova Canaã deteve ontem um homem de cinquenta e cinco anos acusado de homicídio. Vigida! Mandado de prisão. O homicídio ocorreu lá em Nova Canaã recentemente, né? Onde a vítima foi assassinada a tiros! Meu Deus do Senhor! Pelo autor. O acusado já possui antecedentes policiais, também por outros homicídios, viu? A prisão foi feita, comandado de prisão deste homem de cinquenta e cinco anos ontem, na cidade de Nova Canaã, aqui na região sul-oeste da Bahia. Levaram ele pra delegacia de Nova Canaã, de lá, ou vem para o presídio de Riquiê, ou vai para o presídio de Vitória da Conquista, ou então de Brumado, que é recém-inaugurado. Tá aí! Tá lá preso! O Pedro mandado de prisão. Por que não fala o nome dele? Vai lá! Vai lá de Nova Canaã, é pertinho, pergunta o delegado do nome dele, viu? Por que não fala o nome dele? Vai procurar fazer, quer dar o nome de ninguém, rapaz? Ah, isso é uma pouca vergonha, ó. Deixa aí. Nove, dezenove! Ei! Novembro chegou! É de hoje? E o mundo estofado já está na Black... Freud! Freud! Com muitas promoções, estamos com uma grande variedade de sofás, camas e poltrona. Temos sofás a partir de quinhentos e quarenta reais. Colchonete solteiro de vinte e dez, de dezenove noventa. Colchonete casal de vinte e dez, de vinte e nove noventa e nove. Camabox casal dez, de vinte e nove noventa. Colchonete de colchon mais base, doze de oitenta e três vinte e cinco. Camabox com auxiliar. Botão do papai com massagem relaxante, é queridinho. Sofá de canto é até doze vezes setenta e quatro noventa e um. Sofá dois tem lugar doze vezes setenta e quatro noventa. Vem garantir seu sofá pra você assistir com toda a sua família. Os jogos da Copa do Mundo no conforto do seu lar, viu? Lembrando que somos longe da fábrica, Rua Pelo Gaspar, cinco cento. Chama no zap, chama no zap. Chama no zap. Três, cinco, dois, cinco, nove, cinco, meia, oito. Ei, quer adquirir essa portão do papai com massagem relaxante? Como é que eu faço? Chama no zap. Três, cinco, dois, cinco, nove, cinco, meia, oito. Quando chamar no zap, você vai falar, Dona Iara Cedo. Oswaldo mandou eu vir aqui. Oswaldo mandou pra ele vir. Nove e vinte. Show de prêmio, alíte e doze, passageiro. Faça uma viagem pela nova plataforma do Elite Doze Passageiro e ganhe o cupom pra concorrer a três prêmios. Primeiro prêmio, uma TV, cinquenta polegadas, cinquenta prêmio, um smartphone, um terceiro prêmio. Quinhentos reais no pique, só que beleza. Quanto mais corrida você fizer no Elite Doze Passageiro, mais chance de ganhar. Ao finalizar sua compra, viu? Sua corrida. Quando você pedir uma corrida, chegou no final, peça ao motorista seu cupom, preencha e devolva ao motorista. Só terá direito ao cupom corrida feita pela nova plataforma do Elite Doze Passageiro. Baixe nossa nova plataforma nas lojas vestuais. Chega lá no Play Store e bote. Coloque Elite Doze Passageiro. Ouviu bem? Ouviu. Todos os cupons coletados serão armazenados para a realização do sorteio, que será no dia vinte e um de dezembro. É uma live em nosso Instagram. Arroba oficial Elite Doze. Atenção, senhores passageiros procedentes aqui da Cachoeira de Dentro até a cidade nova de fora. Elite Doze Passageiro, boa viagem. Boa viagem. Nove e vinte e um. Clínica odontológica, doutor Rodrigo. Você que anda triste, cabisbaixa, não manda contente com seu sorriso. Chegou a sua vez, doutor Rodrigo está de volta em GQ, atendendo das oito às seis da tarde na galerinha do ciclame. No consultório odontológico, doutor Rodrigo faz todo tipo de procedimento. Viu, doutor Ratão? Viu. Implante ortodontia, extração, limpeza, obturação, prótese e canal. Doutor Rodrigo, esse você conhece. Esse você confia. Com as melhores condições e opções de tratamento com garantia. Fica na rua Damião Vieira, cento e vinte e nove cento na galerinha do ciclame, segundo piso. Ligue, 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 ligue. Três, cinco, dois, cinco, treze, vinte e cinco. Está querendo fazer implante ortodontia, extração, limpeza, obturação, prótese e canal? Como é que eu faço? É uma clínica odontológica de doutor Rodrigo. Esse você conhece. Esse você confia. Anota o telefone. Três, cinco, dois, cinco, treze, vinte e cinco. Vamos ligar, sai para lá. Doutor Rodrigo! Vamos, eu vim aqui. Seu animador pode vir. Nove horas e vinte e dois minutos. Terapeuta Clinton Alves está chegando. Agora, conversa com o terapeuta Clinton Alves. Bom dia, Clinton! Bom dia, Oswaldo Batista. Bom dia para você, ouvinte da noventa e cinco. Trago aqui a minha última participação dessa semana. E você, meu amigo, minha amiga, como é que está aí a sua saúde? Tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje eu quero pedir licença a você, homem, porque a nossa dica de hoje é para as mulheres. Você, minha amiga, está com um fluxo menstrual intenso? O seu ciclo menstrual está irregular? Você precisa ouvir com atenção a dica que trago agora e também a história da dona Leda Maria. Ela estava com esse problema e vai contar para nós como conseguiu resolvê-lo. Fique atento. Muito bem, terapeuta Clinton Alves. Como as nossas amigas podem identificar um ciclo menstrual intenso e como combater esse problema? Oswaldo, é bom trazer algumas informações para as nossas amigas. Minha amiga, quando é que o sangramento menstrual, ele é desregulado, ele é intenso? Quando a quantidade de sangue obriga a troca de um absorvente a cada hora? Quando a mulher acorda no meio da noite para trocar o absorvente? Quando os períodos menstruais são maiores do que sete dias? Você, minha amiga, deve ligar o pisca-alerta e procurar investigar o que é que está acontecendo. Pode ser uma endometriose, pode ser miomas uterinos, você pode estar com infecção, tumores ou pólipos, do colo ou da cavidade uterina, você pode estar com distúrbios de coagulação ou das plaquetas sanguíneas. Esse fluxo intenso pode ser também um descontrole hormonal, pode ser a síndrome de ovários policísticos. Então, é bom você procurar o seu médico para investigar. E para ajudar a você resolver esse problema, você precisa adotar bons hábitos sempre. E você vai fazer como a dona Leda Maria. E escute agora o que foi que a nossa ouvinte fez para combater esse problema. Obrigado, dona Leda, por compartilhar o seu testemunho. E você, minha amiga, também pode ser beneficiada como essa nossa ouvinte. O 9 Mistura também vai ajudar a você, minha amiga, que tem problema circulatório, está com as taxas elevadas, você que sofre com problemas digestivos, é queimação, é azia, dor no estômago, você pode também ter a sua saúde beneficiada usando o 9 Mistura todos os dias. Você encontra o 9 Mistura com exclusividade nas farmácias, nas lojas de produtos saudáveis e também na Ergo Naturais. A Ergo Naturais, aqui em Jiquié, fica na Praça da Bandeira. Compre o 9 Mistura, use diariamente e a sua saúde vai ser beneficiada. Essa é mais uma dica do seu terapeuta naturalista, Clinton Alves. Valeu, obrigado, Clinton. Oswaldo, obrigado a você, amigo. Desejo um final de semana feliz para você, para a sua equipe, a você, amigo ouvinte e a sua família. Muita saúde e paz. Bom final de semana e até segunda, se Deus quiser. Beleza pura, beleza pura. Está aí o Clinton Alves. Olha, vamos lá para o Vanderlei Hélio? Está chegando, está chegando, gente. Está chegando mais. Alô, Vanderlei! E agora voltamos aqui para falar de saúde. O Hélio está na linha, é especialista em suplementação? Você sofre com dor crônica? Precisa conhecer essa novidade? É uma fórmula exclusiva e o Hélio vem trazendo. É o Momento Saúde, Hélio. Olá, meu querido Vanderlei. Olá para todos os ouvintes da rádio. Se é o Momento Saúde, temos que falar do produto mais eficaz da América Latina. E claro que eu estou falando dele, cloreto de magnésio com sucupira da Top One Saúde. Presta muito bem atenção nesse recado, você que sofre com dores. Dores no joelho, dores na coluna, aquela famosa dor de junta, né? Calma. Afinal, essas dores nada mais são do que o desgaste das cartilagens entre as articulações. Sem cartilagem, sempre que a gente se movimenta, um osso bate no outro osso, tornando a nossa movimentação mais rígida, mais dolorosa. Então, se você que me ouve agora sofre aí com gota, bico de papagaio, ácido úrico, fibromialgia, bursite, artrite, artrose, osteoporose, reumatismo, tendinite, ou então, vem se sentindo muito inchado, sofre com má circulação, a pressão anda alta, diabetes descontrolada, as triglicérides, o colesterol elevado, muita enxaqueca, dormência, formigamento e prisão de ventre, é um sinal que o seu corpo está com excesso de substâncias ruins, como sódio, sal, açúcar, glúten, gordura no fígado, e é necessário fazer uma desintoxicação, por isso, tome o cloreto de magnésio com sucupira, ele é 100% natural, sem contraindicação, e primeiro, ele vai auxiliar na reposição da cartilagem, para evitar o atrito dos ossos, vai lubrificar suas articulações, devolvendo a mobilidade e a flexibilidade, e a sucupira, que é fonte de fibras, vai desintoxicar o seu organismo, deixando o seu corpo mais leve, mais saudável, dê adeus as dores, desintoxique o seu organismo, tenha qualidade de vida, tomando cloreto de magnésio, com sucupira, Ô Hélio, eu sei que agora tem uma promoção especial, conta pra gente. E atenção, que até os 50 primeiros que ligarem agora, no 0800-291-9090, 0800-291-9090, terão até 80% de desconto, e de presente, é mês de Copa do Mundo, ganha uma camisa da Seleção Brasileira, e ainda concorre a um Pix de 300 reais. Ligue agora, 0800-291-9090, e adquira cloreto de magnésio, com sucupira. Que maravilha! Ligue agora, peça cloreto de magnésio, com sucupira, 0800-291-9090, 0800-291-9090. Beleza, só é ligar agora. Bora lá, pessoal, cloreto de magnésio, com sucupira, 0800-291-9090. Eita, que beleza! Tá todo mundo tomando cloreto de magnésio, com sucupira. Quando você ligar, só é falar que eu vi no programa Oswaldo Batista, da 95FM de Iquiel. Quando falar assim, vai ter desconto. Olha, eu vi no programa Oswaldo Batista, da 95FM de Iquiel. cloreto de magnésio, com sucupira. Anota o telefone, 0800-291-9090. Anotou? Anotou? 0800-291-9090. Cloreto de magnésio, com sucupira. Vou ligar, pode falar que foi eu que mandei. Isso! Olha, a Igreja Batista Betânia, convidando a todos para os 57 anos de aniversário. ontem foi a Igreja Batista Osana, esteve lá presente, né? É um bonito culto ontem, né? Foi meu. É o pastor Juscelino, esteve lá pregando. Dia 13, pela manhã, é o reverendo Carlos Macedo, pela manhã. À noite, é o pastor Erivaldo Barros, né? É dia 13. E também, nós teremos, no dia 14 ainda, à noite, o pastor Erivaldo Barros, né? E também, no dia 15, à noite, o pastor Adelson, da primeira Igreja Batista, desde que é. Participação também especial do cantor Samuel Santana, né? 57 anos, da Igreja Batista Betânia, e o pastor Linaldo, convidando a todos para participarem, tá bom? Igreja Batista Betânia, fica na Avenida Governador do Amanto Júnior, e próximo posto da Avenida. Tá bom, pessoal? Tá bom. Todo mundo lá. 9 e 31. Vou tomar o Café Bahia. Um Café Bahia. Jovem assassinado a tiros. Meu Jesus Cristo. Telequete, arrancar a orelha de um no bar. Meu juiz. É Pedro todo. É do tipo de Jesus. Lembra? Ele arrancou a orelha de um. Meio vacão. Daqui a pouco. 95. O que é o lugar? O que é o lugar? Quando você imaginar E ficar na moda Já sabe onde encontrar Na Léo e Cia É esse o seu lugar Se ligue na onda da moda Léo e Cia é o lugar Se ligue na onda da moda Léo e Cia é o lugar Léo e Cia É o primeiro na cidade Em preço de rações e qualidade Vale a pena conferir Fazendeiros, criadores, Supermercados, Logistas e atacadistas De GQA e região Temos milho em grão De 60 quilos Farelo de milho De 50 quilos Torta de algodão Farelo de trigo Farelo de soja Temos também Todas as marcas De rações Para gatos Cães e pássaros Também farinha a dona Aida Com 50 anos no mercado E também a queridinha da cidade Bom preço Atendimento com excelência Qualidade nos produtos E a confiança de quem tem Meio século no mercado O parabéns É pra vocês, clientes A Flordelis é o lugar Tudo em papelaria Vou encontrar Se quer presentes Vem pra cá Aqui é bem melhor Pode chegar Avenida Franz Gedeon 108 Centro GQA Bahia Siga nosso Instagram Arroba Flordelis Ponto GQA Telefone 73 3525 7790 Ou WhatsApp 739-8835-3231 Prazer em vender barato É na Elétrica Brasil Preço baixo atendimento Como você nunca viu Grandes marcas e qualidade Pra você A maior variedade Com promisso e tradição Vem pra Elétrica Brasil Tem tudo de montão Prazer em vender barato É na Elétrica Brasil Elétrica Brasil Prazer em vender barato Vitória da Conquista E Jequié Sem vender barato É na Elétrica Brasil Copa do Mundo FFJ Materiais de Construção A Copa de Grandes Ofertas Confira agora A maior Copa de Preços Baixos Do Brasil Brasil Ferro 3 oitavos 59,90 Ferro 5 por 16 39,90 Forro PVC 26,99 Pisos de 24,99 Porcelanato Classe A Polido 49,90 Portas 129,90 E muito mais Na Copa de Promoções Da FFJ Materiais de Construção No Clonto 3 A Maralina E na Feirinha do Jequezinho Vem pra Black Friday Da Óticas Clara A maior rede de óticas Do interior da Bahia Com descontos imbatíveis Você vai comprar óculos Ou armações Com descontos de 5 a 50% É ou não é uma Black Friday De respeito Qualidade comprovada Óticas Clara Mas corra para aproveitar Porque as ofertas são válidas De 1º a 15 de novembro Black Friday Óticas Clara Clareando a sua visão Em Jequié Na Praça Rui Barbosa Número 37A E Rua Jerônimo Sodré Número 148 Em frente ao JTC Lojas também em Itagi Lafayette Coutinho E Tiro Sul E Jaguacuara Óticas Clara É só ver o dia 15 Aproveite Pai, por favor Compre um álbum da Copa pra mim Meus amiguinhos todos já tem Menos eu Compre sim, filhão Mas onde vende? Na Show Livre tem E na compra do álbum Ainda ganha 25 figurinhas Pra colecionar Sério, filhão A Show Livre tem tudo Que a gente precisa, né? Tem até figurinhas da Copa Essa Show Livre é demais É a Show Livre Torcendo junto com você Rumo ao Hexa E ainda Me presenteia Com uma linda camisa Do Brasil A que cabe no seu bolso Venha economizar Vem pra sua loja JJ Autopeças JJ Autopeças Amortecedores, baterias Suspensões, freios, embreagens Correias e polias Lubrificantes, motores, radiadores Telefone 73 3525-0154 Ou WhatsApp 98894 3610 Na rua Francisco Alves Meira 23B No centro de GQE Aqui você encontra Tudo o que precisa Para o seu carro A só empréstimo Avisa a todos os aposentados Servidores públicos Estaduais, federais E prefeitura de GQE Que estamos com uma nova Linha de crédito E agora com empréstimos De até 17 mil reais Para os aposentados Que não recebem O décimo terceiro Fazemos empréstimo Para quem recebe Auxílio Brasil E através do cartão de crédito Fazemos também antecipação Do seu FGTS Só empréstimo Em GQE Na Avenida Fran Gedeon Centro Próximo ao posto Cidade Sol E ao atacadão Big da Feira Zap do Dinheiro Nove, oito, 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 quatorze, onze, trinta e um Lojas SWS Tem tecnologia para você E para a sua empresa Equipamentos, suprimentos e acessórios E tudo com as melhores formas de pagamento Monitores, impressoras, roteadores, teclados, mouses Tecnologia gamer e muito mais Lojas SWS Tecnologia em tudo Chame no Zap Sete, três, três, cinco, dois, cinco, vinte e quatro, quinze Calçadão da sete de setembro Centro GQE Na hora de abastecer seu veículo Procure quem tem qualidade O melhor preço O melhor atendimento E excelentes produtos a lhe oferecer Estou falando do posto Barragem da Pedra Lá você encontra tudo isso em um só lugar Além de cerveja gelada Carvão Sorvetes Água e lubrificantes E agora com mais um produto para lhe oferecer O Arla trinta e dois Para caminhões S10 Não perca tempo Venha para o posto Barragem da Pedra Um posto completo Funcionamos vinte e quatro horas na rodovia Barragem da Pedra Cidade Nova Sentido ao Curral Novo Posto Barragem da Pedra Compromisso com o que temos de mais valioso Você Além de termos uma ação social em ajuda aos pacientes com câncer Posto Barragem da Pedra Chegou em GQE A nova marca do seu café Café Bahia Direto da fazenda para a sua mesa Café Bahia Esse sim é uma delícia A venda nos principais supermercados e mercadios da sua cidade E também através do nosso representante Marcos Vinícius Pelo telefone sete três nove 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 oito dois quarenta e dois quinze Café Bahia O verdadeiro aroma do café Alinhado com a qualidade do produto Que é o melhor preço da região Você já tomou o seu cafezinho hoje? Hum, inconfundível Noventa e cinco Oswaldo Batista Nove e trinta e oito Olha, a Policlínica Centro agora tem uma novidade para a mamãe Quando você for fazer outra ação obstétrica Para ver como é que está o seu bebê Estaremos disponibilizando a foto no e-mail A foto em 3D Para que a mamãe possa se permitir e colocar no quartinho do seu bebê Lembrando que não paga nada por esse serviço Tudo junto no exame Só avisando que o bebê tem que estar na posição correta para a foto Não esqueça que o endereço é na mesma rua do Banco do Brasil Na rua da Itália, frente ao Salão de Marcelo Marcamos sua consulta pelo zap até dez da noite, ouviu bem? Eu ouviu Marcamos sua consulta pelo zap até dez da noite Policlínica Centro Anota Nove Oito oito Zero dois Quarenta e cinco Doze Ou nove Oito dois Trinta Zero nove Noventa Policlínica Policlínica Centro A verdadeira Nove e trinta e nove Está procurando peças automotivas para o seu carro? Isso Você está no lugar certo Agora J.J. Autopeça Onde você encontrará suspensão, amortecedor, freio, transmissão, motor, embreagem, arrefecimento E muitos outros itens Grande variedade de marca com qualidade garantia que você merece A J.J. Autopeça está situada na rua Francisco Cosmeiro Em Três B, na parte do Caçambeiro Chega lá para a Colo Oliveira Hoje é Anderson Anota o telefone da J.J. Autopeça Três cinco Dois cinco Zero um Cinco quatro Ou nove Oito oito Nove quatro Três meia Dez Qual é a peça que está precisando aí para o seu carro? O parafuso do para-choque O parafuso do para-choque Tem, tem amortecedor, tem freio, tem suspensão, tem motor, tem embreagem Tudo na J.J. Autopeça na Praça dos Caçambeiros Anote o zap, chama aí, faça aí o ar Ó, confira aí Nove Oito oito Nove quatro Três meia Dez J.J.J. Autopeça Quando ligar, fala Oliveira G. Anderson Oswaldo que mandou eu vir aqui Uma Oswaldo que mandou eu vir aqui Nove quarenta Saiu nada aqui não Oswaldo que mandou eu vir aqui Atenção aposentados e pensionistas do INSS Servidor Público Federal Estadual e Prefeitura Onde quer venha fazer seu financiamento na sua empréstimo Estamos fazendo empréstimo consignado para aposentado Que não recebe o dez terceiro salário Liberando até dezessete mil reais Fazendo antecipação do seu FGTS E agora com empréstimo para quem recebe assílio do Brasil Sua empréstimo em G.J. na veida para o G.D.1 Posso aposentar de soltar cada umbigo da fila Chama no zap, chama no zap Nove Oito oito Quatorze Onze Trinta e Um Ei Quer dinheiro? E o que? Chama no zap Nove Oito oito Quatorze Onze Trinta e Um Nove Quarenta e Um Arrancar a orelha de um Meu Deus do céu Lá na cidade de Malhada de Pedras Sabe onde é? Eu sim Ali próximo a Brumado Região Sudoeste da Bahia Ontem Malhada de Pedra Uma briga em um bar Meu Deus Uma discussão em um bar Cachaçada Oi Ai É Tava todo mundo bebendo no bar Quando teve uma discussão envolvendo o nome De um dos familiares de alguém que tava lá Né? O dono do bar e seu filho Então acharam de se envolver na briga E em dado momento Deram uns socos e pontapés na vítima E aí o cassete comeu Paira pra cima O caia O caia O caba foi Tacou no dente na orelha de rua E arrancou a orelha Ave Maria Deu uma dentada Arrancou a orelha Aquele lutador Maí que taço Quem sabe é taço todo É Maí que taço É taço Maí que Arrancou a orelha E saiu com a orelha na boca E correu levando a orelha do caba Lá na cidade Malhada de Pedra Ontem viu Os acusados do crime fugiram O que levou a orelha do homem na boca E arrancou Fugiu também A polícia militar De malhada de pedra De brumado Foram ao local Pra localizar Esses arrancadores de orelha Mas não foram localizados O cara ta sem orelha Ta vendo ai Cachaçada Se fosse na época de Jesus Era Pedro né Pedro também arrancou orelha de um Lembra Mas foi na barra do facão Do facão Lá não tinha cachaçada não Lá Jesus colou Mas esse ai Agora Não cola não Viu O cara levou na boca A orelha do caba A polícia militar E civil De malhada de pedra Agora ta procurando Os brigão O arrancador de orelha Ai da cidade De malhada de pedra Só Deus viu Meu Deus Não vem pra cá Mas a gente quer não É Só Deus Fica por lá Nove e quarenta e três Novembro chegou É de hoje E o mundo dos estofados Está no Black Pride Como é o nome? É bônus inglês Com muitas promoções É bônus inglês Ingrês é comigo Ingrês é Estamos com uma variedade De sofás Camas e poltrona Temos sofás A partir de quinhentos e quarenta Colchonete solteiro De vinte e dez De dezenove De dezenove De noventa Colchonete casal De vinte e dez De vinte e nove De noventa e nove Cama box casal De de vinte e nove De noventa Conjunto atopédio Colchão mais base Doze de oitenta e três De vinte e cinco Cama box baú Com auxiliar Voltando o papai Com massagem relaxante Pra papai ficar relaxadinho Sofá de canto É até doze Veio de setenta e quatro Noventa e um Sofá dois Ter lugar E até doze Veio de setenta e quatro Noventa Venha 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 Garantir seu sofá Pra você Com sua família Assistir o jogo Da Copa do Mundo No conforto do celular Lembrando que Somos longe da fábrica Mundo Estofado Rua Pelo Gaspar Cinco Chama no zap Chama no zap Três cinco Dois cinco Nove cinco Meia oito Ei Mundo dos estofados Anota o zap Três cinco Dois cinco Nove cinco Meia oito E quando mandaram o zap Papapocaram um Na cidade de Gandu Meu Deus do céu Na cidade de Gandu ontem Olha Remela Não Lá em Gandu Todos Todos conhecem ele Em Gandu Por remela Era remela Pra lá Remela pra cá Já ontem À noite Na cidade de Gandu Remela Tava no bairro Do Matadouro Na cidade de Gandu E foi Quando só se ouviu Fos papapô É isso que é dura A polícia militar de Gandu Foi ao local Quando chegou lá Olha quem estava morto Remela Os doidos remelados Trinta e um anos Da idade E foi Mataram remela Lá em Gandu Ontem na base da bala Por quê? Ninguém sabe Oxe Ninguém sabe Só encontraram Só viram os tiros E remela caído E o resultado É que a polícia civil Agora de Gandu Quer saber Quem foi que matou Remela De trinta e nove É Só Deus Só Deus Nove e quarenta e cinco Mirailton Sá Tá avisando Que amanhã Sábado Oito da noite E domingo Três da tarde Vai cantar no espaço Do Paraíba Cidade Nova Entrada das casinhas Tá ouvindo? Eu tô Mirailton Sá Sábado Às oito da noite E domingo Três da tarde Mirailton Sá Vai estar no espaço Do Paraíba Cidade Nova Entrada das casinhas Pois é Já segunda-feira Verso do feriado Mirailton Vai estar Sete da noite No bar Garrafa Torta De Cláudio Na Princesa Isabel Cantando Mirailton Sá Segunda-feira Verso do feriado E os sete da noite No bar Garrafa Torta De Cláudio Na rua Princesa Isabel E terça-feira No feriado Mirailton Vai estar Às três da tarde No bar Do Wagner Santiago Ao lado do Caíque Cantando lá também Terça-feira Feriado Às três da tarde Mirailton Sá Vai estar No bar Do Wagner Santiago Ao lado do Caíque Viu? Rei de Jesus Participou Júnior Costa Aquele que tem Uma trancinha Na cabeça Rei de Jesus Participou Júnior Costa Domingo Meio dia Na churrascaria Brinco de Ouro Lá de Luciano No alto Brinco de Ouro Fidnié Igó Irmão de Tati Dani Rei de Jesus Participou Júnior Costa Vai cantar Domingo Meio dia Na churrascaria Brinco de Ouro Lá no alto Do Brinco de Ouro No Jicazinho Lá de Luciano Cantando e comendo Espeitinho Cantando e comendo Comendo quem? Espeitinho Ah é verdade 9 e 47 Solta o povo Solta o povo Oswaldo Batista Bom dia Oswaldo Batista Bom dia da Ratã Bom dia Quem faz é Lurge de Maracais Oswaldo Batista É meu pai feio E pobre Tinha quatro mulheres Tudo bonito Cheio de dinheiro Oswaldo Tu não tem namorada não Oswaldo? Será que tu tem aquilo? O meu pai tinha Aquele roxo Oswaldo E você tem Aquele roxo Oswaldo Batista Oswaldo Batista Roxão 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 Igual teu pai Eu não tenho não Meu tá roxinho Pequenininho É isso criatura É por isso que eu não arrumo nada Me empresta a camisa Do teu pai É pra me vestir Pode trazer ela Cheia de zigó Me empresta a camisa Do teu pai O que é que fica roxo É a parte A parte de baixo Fica roxo O saco Quando tá roxo O bicho é forte É assim Que conta os antepassados Eu vou pedir a camisa Do pai dela emprestada E manda pra mim Pelo SEDEC Viu Que eu vou vestir aqui Vestir dois dias Manda consigo a mesma Aqui eu tô A pé A pé Bom dia Bom dia Bom dia Zaldo Batista Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia É a Ana Aqui do Funil Ah vá Hoje não ensina não Ensina não Hoje não ensina nada não Dessa história do Brasil Essas coisas assim não Que a minha filha Terminou o colégio Terminou o colégio O ano passado Minha filha Terminou com 17 anos Terminou o ensino médio Terminou o curso Que ela fez Entendeu E tem coisa Que ela não sabe Que eu pergunto a ela História do Brasil É mesmo As coisas assim né Que eu tenho Eu já terminei Há muitos anos Muitos anos né E o que eu sei Sobre a história do Brasil Sobre muitas coisas Ela não sabe Não sabe Eu explico pra ela Eu falo pra ela Entendeu Ah não ensina não Entendeu Um bom dia pra vocês Deus abençoe vocês Pergunta a ela quem foi Duque de Caxias Quem foi Olavo Bilac Quem foi Thomas Edson Pra ver se ela responde Viu Aperta aí Bom dia Osvaldo Batista Aqui é o Ezequiel De Santa Catarina São João Batista Tô na escuta Aqui do teu programa Mandar um alô aí Pra Dona Alice Batista Minha avó E a minha tia Railda E um alô pra todos aí Meus parentes também Que tá na escuta aí A todos vocês Ótima sexta-feira A todos Osvaldo Batista Abração aí Ok Um abraço a você também Tem o que Isso aí Isso aí tá muito alto A professora Que mandou Que é pra ler tudo Sim As escolas ensinaram a história do Brasil De acordo com O que? BNCC Temos uma base curricular Que norteia a valorização da história Destacando a história dos povos locais Uma das competências curriculares de história É compreender acontecimentos históricos Relações de poder e processo E mecanismo de transformações de manutenção Das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais ao longo do tempo E em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo Professora Jússi Escola Maria José Simão de Carvalho E a escola Corral Novo Tá bom professora Jússi? Tá explicado É a professora Jússi, né? Da escola Maria José Simão de Carvalho E a escola Corral Novo Aí a professora respondendo Aperta do ratão Bom dia Oswaldo Você sabe me informar se o saque estará funcionando hoje? Eu já perguntei aqui, mas os univers... Já falou O saque tá fechado sim Ah, tá fechado O saque tá fechado, viu? Os nossos univers e povo já informaram O saque tá fechado hoje, aperta Oswaldo Batista, aqui é a educação do Corrinho O primeiro carro para Maracais é seis horas da manhã Só tem ele Se perder ele é tchau Valeu É, a professora me informar aqui que cinco e cinquenta é seis horas Tá certo Depois doze e meia Aí tá certo, ele tá certo, aperta Bom dia Oswaldo Eu também estudei no colégio Leônio Espina De lá eu ia ver os prisioneiros Que ficavam naquela delegacia em frente Era verdade O colégio era muito legal Um beijo Oswaldo Rosil da sua fã A delegacia era em frente Era ali que ficava, não era ali Era aquela, era Paulo Soldado Era saudoso Paulo Soldado Coringa Avaci Me lembro até o nome dos policiais daquela época, né? De que só tinha cinco policiais E uma viatura Tinha guarda municipal Um jipão Não tinha guarda naquela época, não Naquela época não tinha Não tinha? Eu saiba, não Naquela época não via guarda, não A não ser se tinha Mas lá não ia guarda municipal Lá nessa polícia lá não ia, não Foi em setenta e três, setenta e quatro, né? A delegacia ficava em frente Tinha a parte de baixo e a parte de alta Né? Em cima onde tem aquela Hoje é a filmagem, né? A clínica ali de filmagem Algo assim Mas era mesmo A delegacia era ali Eu cansei de ir ali visitar os presos A gente passava de cá Viu os presos lá na jaula Na jaula o quê? Na cabine? Na jaula Porque fica aquela jaula ali Aquela jaulinha Viu que na jaula é bico Ah, é Então aperta Bom dia Oswaldo Batista Aqui é a Denílza Na sexta atravessa no verde campo Ó Oswaldo Peraí para a dona Embasa Dar uma consertada nesse Esse vazamento de água aqui Quer ser mais de Três meses que está desse jeito Onde é minha filha? O verde campo A prefeitura faz Fez tudo bonitinho Calçou as ruas Tá tudo bonitinho Mas a Embasa vem Deixa os canos desse jeito Derramando água Do primeiro é só um carro Uma bicicleta aqui Afunda esse Esse calçamento novo Nesse concreto É que não tem Nada que a água não derrube, né? Então devagarzinho, devagarzinho Vai acabando com a rua Que a prefeitura acabou de fazer, né? É de dona Tereza Que manda me consertar esse Esse vazamento de água aqui, ó Beleza, obrigado Bom dia Tá explicado Tá explicado Aperta aí Tem um poste Que a lâmpada está precisando Ser trocada Olha, percebeu Tendo QR Code Tendo QR Code A gente manda trocar Aperta Bom dia Bom dia, bom dia Osalto Batista Bom dia, Dom Ratão Quero mandar um alô pra minha amiga E pra minha irmã Zenita E um bom dia pro meu Cunhado Severo no Emiliano Tá todo mundo te ouvindo, Val Abraço Tá com dinheiro, viu? Com certeza Tá com dinheiro Cadê? Falou? Já valeu Aperta a história do Brasil Que passou ali Bom dia, Osalto Bom dia, Dom Ratão Bom dia Que é Jado Tô em São Paulo Curtindo essa programação linda e maravilhosa E quero te dizer uma coisa, viu? É, hoje geralmente o ensino é arma na escola Meu Deus Sou diz, é um oi, é bala Começou Tentaca, cadeira Eu tenho muita gratidão aí pelo Simões Filho Duque de Caxias Meu Deus É verdade O Jacino Coelho Instituto Batista O IERP Presidente Médici Esse colégio que eu passei Eu tive um Também, também Uma história de aprendizado Muito linda Estudei nesses também Só gratidão a esses professores maravilhosos Dizem que é É verdade Eu estudei no professor Firmo Nunes No Médici Um bando de escola aí Que eu não sei mais onde foi Lucinete Bom dia Oswaldo Bom dia Dom Ratão Deixa eu falar pra você Oswaldo Aqui no bairro do Quilão 3 Na rua Santa Bárbara Manda um grande alô Pra Dona Lourdes Catadora de reciclagem A mãe da Jocélia Dona Lourdes Se encontra enferma Não tem catado reciclagem Oswaldo, bom dia Que Deus abençoe todos nós Beleza, aperta Oswaldo Batista Bom dia Aqui é o seu amigo Joilson Aqui O primo do velho Caio Costa Da Bahia Somoto, viu? Mande um alô pra ele aí Toda a galera da Bahia Somoto aí O John Diz aí É os homens, viu Oswaldo Que gostam de comer a carne É os homens Que gostam de De comer só picanha, viu? Uh-huh Então deu L Aperta Bom dia Oswaldo Batista Aqui é Marli do Bom Sossego Diga Marli Oswaldo, vê aí Que o pessoal dá em base Pra soltar água aqui Pro Bom Sossego Que tá sem água, viu? Tá bem No final de semana sem água Ninguém merece Água pro Bom Sossego Embasa Aperta no ratão Bom dia Oswaldo Batista Ou você Ou Oswaldo Batista Pergunta a Dona Tereza aí Por que tá dando pra soltar água Agora direto aqui no lado Brasil Novo Caiu um pouquinho ontem À noite Hoje de manhã Já não tá caindo mais uma gota É mesmo O aviso já chegou, né? Os avisos primeiro que chega Agora a água que é bom Nada Você não falou que tinha um bando? Alô, minha amiga Tereza Água lá pro Brasil Novo Roubo Não é que a vítima Pegou o ladrão pelo pescoço E truvaram no cacete? Meu Deus É Na cidade do Sudoeste da Bahia Ontem Em Itapetinga Lá tem carne também Carne do sol e da boa Lá em Itapetinga Ontem Segundo a informação Da polícia Acusaram o Joãozinho De roubar um celular Logo o Joãozinho Logo o Joãozinho Tiadinho Meu Deus Foi o Joãozinho que roubou Oh meu Deus A vítima disse pra polícia Que foi obrigada a entregar o celular A Joãozinho Oxe Porque o Joãozinho tava com uma peixeira E uma faca de serra Ixi Maria O Joãozinho entregou e o Joãozinho correu e a vítima correu atrás de Joãozinho Pega, não pega, não pega, não pega, 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 não pega A vítima pegou Joãozinho pelo colarinho da camisa E foi Os dois truvaram na poeira em Itapetinga O poeirão subiu E o povo tira pra lá, tira pra cá E o Joãozinho truvado Mas esse homem Chamaram a polícia Quando a polícia chegou Tá o acusado Truvado no cacete Mas a vítima Joãozinho e a vítima Truvado no cacete Quando a polícia foi ver O Joãozinho com a faca na cintura Pega Uma faca na cintura e um cachimbo pra fumar pedra do outro lado Ave Maria E aí encontraram também o celular Joãozinho se lascou Deram voz de prisão ao Joãozinho Levaram o Joãozinho pra delegacia da cidade de Itapetinga Chegou lá o senhor delegado, olhou pra Joãozinho e Quer dizer então, Joãozinho Que agora você é o mais ou menos Joãozinho Carregador de celular, né? Eu só falo na presença do mesmo advogado Joãozinho tá preso, comendo sopa Mas eu já falei o nome dele Não adianta mais perguntar não Agora a mãe dele mandou o advogado Minha mãe tá vindo agora aí com o advogado Meu pai também com o advogado Tá vindo aí, Donatão? O cara tava errado Tava errado E eu ia fazer o quê? É, pai, é... Joãozinho Lá que ele tá pegando uma coisa dos outros E pior que é, viu? É Nove e cinquenta e oito Atenção, torcida do Flamengo Último jogo do Flamengo Último jogo do São Paulo Do Corinthians Tudo é esse final de semana Né? O Flamengo vai jogar completo Todo mundo vai jogar completo pra encerrar Oh, tem a despedida do Diego Vamos pra palco São Cristóvão Vocês que vão soltar fogo na despedida de Diego do Flamengo Os dois Diego Os dois Diego Diego outro Diogo outro Diego goleiro e Diogo meio campista Palco São Cristóvão Palco São Loja 5 A casa do Homem-Aranha Todo mundo lá Olha o que eu me falo ali Quem é? Bom dia, Oswaldo Batista Você e a noventa e cinco A alegria de todos Ouvinte da minha cidade Né? É Coco Coco, ex-jogador de futebol Coco? Ex-jogador de futebol? Será que foi um que jogou no campo do Cururu No filho, no, no, no Princesa Isabel? Né? Ah, bom dia, Oswaldo Ele é de Lafayette Cadê lá o nome que eu queria ver aquele nome lá O nome dele é Zé Carlos Não, ele Manda um alô pra meu amigo Jorge Bode Jorge Bode em Lafayette Coutinho Mas Coco, rapaz É Coco, não lembra de Coco, não? É Coco Acho que é esse mesmo Que isso? É Tá com a camisa do Flix Fluminense Tá pra lá Aquele que você tem que partir pra comer É, Fluminense Coco é com isso É isso mesmo É Coco, ele mesmo É gente boa Fluminense É, 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 é É, 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 é Salta aí, Donatão É isso aí É isso aí Quem é esse, Donatão? Valeu, Rosa Pertence aí, Donatão Bom dia, Rosa É Rosa Rosinha Coco falou que ele jogava No Mandacarim Jogador do Mandacaru Ah, é, realmente Naquela época de Missinho É, lembro, Coco Lembro muito bem, sim Valeu, um abraço pra você, viu? É Coco com acento ou sem acento? Eu não sei Eu acabei o programa E posto todas as coisas Naquele que nos fortalece Que nos fortalece? Que nos fortalece? Que nos fortalece? Que nos fortalece? Noventa e cinco Em geral Conta até três Um, dois, três O que, rapaz? Em inglês Três? Um, dois, três Ah, não, eu entendo mais o hebraico Tchau, li, tchau, li, tchau Bom dia Bom dia, Oswald Ai, deixa eu ver Como é que tá meu cabelo? Você gostou do meu cabelo hoje? Ah, não é que é gostar Ah Mas que tá parecendo mais Com aquelas trapezistas de circo, tá? Quando amarra o cabelo Fica pra cima pra amarra Pra ficar rodando Eu passei sua homenagem É Sua homenagem É Oswald Não tô aniversário a noite, não Não, eu dia 20, viu? Não esquece, não Feliz aniversário Meu presente Já tô dando ele agora Ah, eu tenho uma lista Se você quiser eu te repasse Tem a carajé na lista? Tem Então, tá vendo que eu assim Dou a carajé Oswald Ó, se você pudesse ler a mente de uma pessoa Ah Quem seria essa pessoa? E por quê, meu filho? Ah Eu queria ler a mente de uma pessoa aqui da rádio Vixe De alto escalão? De alto escalão Que eu queria saber onde é que tá Ah Eu queria saber o que Tome vergonha em tua casa Ah Ah Eu tô ficando é bicho, viu? Ah Ah E você, Dom Ratão, de quem? Eu queria saber Eu queria saber o que tem a mente do cara que ganhou O cara que tem nove dias na mão Eu queria ir a mente de Lula Ah, não Eu queria saber o que ele tá fazendo As lições Quais são suas lições? Tá namorando uma janjã Minha chará Quais são as lições pro Brasil? A esposa de Lula se chama janjã É janjã Eu vou beber É pra mim Eu vou arrumar uma janjã pra mim Meninos A única pessoa que eu pensei a ler a mente foi do Memozão, velho Oi? Do Memozão Robozão? Memozão Tu vai querer fazer isso, viu? Tu vai querer fazer isso, viu? Olha, eu não quero nem pensar Esquece isso Não quero nem pensar Não fica lá na mente dos outros, não Que depois vão ter uma janjã Já vai na mente do Marinho É Deixa o bichinho viver a vida dele Deixa aí Tchau e beijo A só empréstimo avisa todos os aposentados, servidores públicos estaduais, federais e prefeitura de GQE Que estamos com uma nova linha de crédito